O que é o pensamento de Marx? O que é o pensamento de Marx, quase para justificar a importância de Marx. Esse clima, naturalmente, está superado. O longo período que um sociólogo brasileiro chamaria de contra-revolução permanente, o professor Fernando Fernandes, foi evidentemente superado. A crença liberal no capitalismo está sob juízo, particularmente após 2007 e 2008. Os liberais perderam a panca, os chenicianos se tornaram um pouco mais assanhados, e os marxistas, velhos e novos, retomaram a senda crítica que era apresentada pelo pensamento de Marx. Eu não quero me estender muito, porque também vou fazer uma exposição, mas queria recordar, sobretudo aos nossos alunos, essa diferença entre o ambiente para discutir Marx há 10 anos atrás, e o novo clima que nós temos hoje. Enfim, é muito evidente que debater Marx hoje está amparado por uma exigência, uma exigência social sobre o pensamento que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Essa pressão social, que exige cada vez mais respostas mais categóricas dos intelectuais, e também, ainda que residualmente, dos acadêmicos, está exigindo um comportamento diferente da universidade, e em particular dos intelectuais, onde não cabe nem a emissão, nem o disfarce, nem a simulação, mas, ao contrário, o que nós necessitamos é deixar as coisas cada vez mais claras com a crudeza que tem a realidade brasileira, a realidade latino-americana e a realidade mundial. Portanto, nós estamos entrando numa época em que a ambiguidade, o caráter dissimulado da intervenção teórica e política não pode mais ter espaço entre nós. Isso não coloca, do lado da obra de Marx, e disso que falamos genericamente dos marxistas, é uma certeza absoluta de nossas convicções que se reproduziria em frente do órgão, ao contrário. Como muito bem assinalou o Equatoriano Bolívar de Tiveria, Marx é, sobretudo, o exercício de um discurso crítico, e uma crítica que se exerce sobre tudo e sobre todos, e até mesmo sobre os marxistas, de tal maneira que essa não é uma mesa de teologia. não pode ser. E nós... nós... estaria conosco hoje, também aqui, o Neymar e o Almeida Filho, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, mas, nesse momento, ele está participando de uma reunião que a diretoria da WEIP, a Associação Mundial de Economia Política, acabou marcando fora do que estava para mim no programa, e ele não participa dessa mesa. Mas estão conosco aqui, o professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais aqui da UFSC, o meu colega do departamento, José Martins, uma figura de larga tradição na tradição sobre economia, e o Janatins foi professor em São Paulo durante um tempo, professor da Fundação do Curio Vargas, agora é professor aqui no nosso departamento, tem um trabalho sistemático de análise sobre a economia mundial, pedido num boletim, há três décadas, nem parece, porque ele é muito jovem, como vocês podem observar, mas há três décadas, ele publica semanalmente esse boletim, que é muito usado nos nossos cursos, para as pessoas que estão mais próximas, é um projeto muito valioso, porque é um projeto sistemático. Ninguém se mantém numa universidade, três décadas, com o mesmo projeto de pesquisa, quando a norma na universidade é o modismo acadêmico. Então, uma época é para ser radical, o pessoal se aproxima de autores radicais, depois para ser moderado, se aproxima dos moderados, depois para ser pós-moderno, se aproxima dos pós-modernos, depois os pós-neoconornais, depois os pós, 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 e assim passam-se anos e décadas dentro da universidade. E é um prazer ter o José Martins aqui para discutir esse tema. Aqui, à minha direita, só em termos espaciais, se encontra o nosso querido Juan Cobitz. Cobitz. Ele é argentino, e participa na Argentina de um importante coletivo, que é o coletivo Rassom e Revolução, que tem vários companheiros, todos em determinação crítica, todos em debate no marxismo, e tem uma editora, cujos trabalhos, vocês podem ver, ele trouxe alguns exemplares, está aqui, a ver, dá preços muito baratos, entre os quais, um extraordinário trabalho sobre Marx, de Maxine Baudet, que é um francês, extraordinário, crítico, uma espécie de crítico anarquista, mas uma recuperação extraordinária da trajetória intelectual do Marx, junto com outras obras que vocês podem aproveitar. E com o Juan, também estamos começando, via Iela, um exercício de colaboração que, de nossa parte, espero que dure muitos anos. nós vamos começar, então, a exposição pelo Juan, depois, o Zé Martins, e finalmente eu faço os meus comentários, e abrimos um debate com vocês. Boas tardes, desculpem, vou falar em espanhol, vou deixar de falar lento, não falo lento, assim que faça um esforço. Antes que nada, muitas gracias a Anildo por a invitação, não só para participar do Congresso da UAPI, que vai ser muito interessante, mas para participar do PANEM. E, como dizia Anildo, recuperar a obra de Marx é recuperar, antes que nada, a crítica. E a crítica é a crítica radical a todo o existente, e isso tem que começar por a crítica do próprio marxismo. Marx dizia que ele era marxista, não porque não se acorde com seus planteos, como alguns querem dizer, como que se arrepintiu, mas porque não criava uma ideologia, não criava uma escola dogmática de pensamento. Marx desenvolveu o método científico. E se você recupera a Marx, é por o desenvolvimento do método científico na acção política. Marx identificava o socialismo como um resultado do análise científico da sociedade capitalista e o anteponia ao socialismo utópico. Existiam socialistas antes que Marx, mas que Marx o que buscou é fazer uma crítica por um método, que é o método científico, e isso é o principal da actualidade de Marx, a necessidade de um método científico para a acção política. Em esse sentido, a obra de Marx nos serve para pensar não tanto se há que lutar ou não. A luta existe. A própria sociedade capitalista que faz que os análises de Marx sejam atuales, segue sendo uma sociedade constrictiva e cada vez mais constrictiva como o mostra a crise. E essa luta é resultado da própria sociedade capitalista. Então, o problema não é se há que lutar. A gente luta, aunque não se o digamos, e o lugar de os intelectuais, não é dizer a gente que luta. O lugar é entender por que luchamos, para que luchamos e como lutar. E esse é o planteo que faz Marx relacionado a seu método de análisis. Entender por que luchamos. As luchas são muito dispersas e há de todo tipo. Há luchas por salário, há luchas por a terra, há luchas de ocupados, que fazem huelga, há luchas de desocupados, que cortan rutas. Mas o que desenvolve Marx é tratar de ver a unidade de essas luchas a partir de lo que a determina. Que genera que luchemos? Que luchamos desde um lugar como desposeídos. Também a burguesia lucha. Também a derecha lucha. Mas está claro que Marx se preocupa por a lucha de que os que não têm riqueza ou que não têm riqueza ou que não têm os meios de produção, os que não podem producir por sua conta. E o que analiza Marx é que essas luchas dispersas, essas luchas-luchas têm um elemento comum. Que é o elemento de estar determinada por a sociedade que vivimos, nas naciones que vivimos, que é estar determinada por o capital. E o que vai analizar Marx para entender por que luchamos é entender o capital. E se algo tem actualidade do pensamento de Marx que é o obra cumbre que é o capital. Mas o capital não serve para entender a economia e depois administrarla. Aunque se não entende o capital quizás a pode administrar melhor que muitos capitalistas. A obra de Marx é entender o capital para saber por que luchamos e saber para que luchar. E em sua obra do desenvolvimento do capitalismo, do entender o capitalismo, é que se entende como se transforma o capitalismo e como se chega ao socialismo. Por isso é um socialismo científico o legado de Marx e não um socialismo utópico. Porque parte de entender o capital, de entender as leis, e daí ver por que e para que luchar. e então o ponto de partida e Marx o tem muito claro quando arranca o capital nos primeiros capítulos, é entender a mercancía e todo o capital é o movimento do capital que se entende para que luchamos a partir da mercancía. E a ver, o que é que se desenvolve sobre todo e com a ideia de generar polêmica, porque parte do Marxismo é a crítica e a polêmica, é que é a tarea política de um socialista ou de uma lucha revolucionária a partir de entender o legado de Marx. As potências da acção política que temos para que sean transformadoras têm que partir da sociedade que vivimos. E Marx no desenvolvimento do capital está vendo suas tendências. E sempre faz um jogo nessa obra no qual vai mostrando como o capital, e já está presente do manifesto do manifesto comunista revoluciona as condições do trabalho, revoluciona as forças produtivas, desenvolve o controle da humanidade sobre a natureza. E nesse sentido vai mostrar como no interior da fábrica aparece a planificación como o capital avança na abolir a pequena propriedade e na abolir o trabalho artesanal, pero vai dizer que esse exponencial desarrollo do humanidade se faz em função do lucro e o que hai de organización dentro da fábrica en forma autoritaria pero hai organización hai cooperación entre os trabalhadores está hecho por o capital. E vai dizer que na sociedade non hai planificación non hai cooperación e rige o mercado. Donde a sociedade é democrática é anármica e onde hai cooperativa é autoritaria. É a sociedade democrática hai elecciones todos os cidadãos votan pero non se pode que ese voto non sirve para nada porque non planifica a sociedade porque ése o rige o mercado e o rige a competencia. En o interior de la fábrica hai organización hai cooperación pero non hai democracia porque ése o rige o capitalista. Pero de esas potencias del capital de ir avanzando en destruir la pequena propiedade en ir socializando a producción aunque son a base del lucro e por tanto destruyendo as condiciones de vida do trabalho humano e destruyendo a naturaleza surge a potencia de la classe obrera e surge a potencia de esas luchas en las cuales están os trabajadores que están na fábrica pero tamén están os trabajadores que quedan fora da fábrica porque son desocupados. Está el conjunto de los trabajadores en esa lucha pero esa lucha es potente porque los trabajadores pueden expresar esa posibilidad de avanzar en una mayor cooperación y una mayor concentración de las fuerzas productivas en la socialización del trabajo. En ese sentido Marx me parece interesante retomar este legado de Marx discute contra todos los planteos que defienden la pequena propiedad las cooperativas las pequeñas talleres digamos la fragmentación en el agro es decir lucha contra el socialismo utópico y uno puede recuperar ahí la miseria de la filosofía y su debate con Proudhon y sin embargo muchos socialistas que reivindican a Marx hoy no ven este punto y reivindican como socialista la pequeña producción la fragmentación que esa pequeña producción y esa fragmentación aunque el interior de la fábrica sea democrático se regula en el resto de la economía del mercado y están dominadas por el capital incluso algunos reivindican en el nombre del legado de Marx la estatización parcial de una u otra empresa pero si uno estatiza una empresa y uno estatiza el conjunto de la economía esa empresa estatal va a estar al servicio del resto de los capitalistas Marx en su análisis lo que da cuenta es que el problema no es el monopolio y la gran propiedad el problema es que el capitalismo mantiene la pequeña propiedad en forma de empresas y el socialismo que emerge de las propias leyes del capital y esa es la actualidad de Marx es avanzar en socializar los medios de producción no en crear nuevas empresas que internamente son aparentemente solidarias pero que hacia afuera se regulan por el mercado y la competencia en ese sentido la acción política de la lucha para no caer en reproducir capitalismo tiene que partir de este punto de reconocer cuáles son los límites del capitalismo y los límites del capitalismo aunque algunos digan que el problema es la gran concentración es que hay muchas empresas ineficientes las empresas en el capitalismo son ineficientes se rigen por el lucro y cuando se rigen por el lucro no incorporan la tecnología para ahorrar tiempo de trabajo sino para ahorrar lo que le pagan a los trabajadores entonces cuanto menos le pagan menos que los que incorporan el capital es ineficiente no porque sea grande es ineficiente porque todavía es chico en términos de producción la llena de motos es ineficiente hay demasiadas automotrices tendría que haber menos tendría que haber una automotriz del conjunto de la sociedad la competencia es lo que más se descubre es que es la forma en la cual el conjunto de los capitalistas participa del conjunto en explotación de los trabajadores en ese sentido el legado de Marx nos plantea la tarea de socializar la producción y nos plantea una tarea política por eso el capital es el insumo el libro del capital es el insumo para la acción científica de la clase obrera y esa tarea política no puede realizarse fragmentariamente primer punto tenemos que reconocernos como parte de una clase como parte de intereses comunes de quienes somos vendedores de una mercancía de la fuerza de trabajo ya sea que la podamos vender o porque hay sobreproducción de trabajadores no la podamos vender y en ese sentido la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados o lo que Marx llama la población sobrante para el capital la sobrepoblación es una tarea fundamental pero unidad para aquí como como la unidad tiene que ser para socializar la producción tiene que partir de expropiar al capital no de recrear pequeñas empresas pero no basta con expropiar una empresa si el resto del mercado sigue funcionando pongo un ejemplo si uno expropia una petrolera y la mayoría de las petroleras son fatales y esa petrolera después le vende combustible barato al resto de los capitalistas transfiere riqueza a esos capitalistas no hay un avance socialismo el señor lo va avanzando da poquito expropiando empresas si expropio un sector alimenticio y después vendo insumos para el resto del capitalismo estoy reproduciendo capitalismo no basta con estatizar una empresa de hecho el capitalismo tiene empresas natales en Europa en un montón de países sin embargo ahora muchas veces se presentan estatizaciones en nombre del socialismo pero sin embargo si hay que avanzar sobre el Estado porque para poder expropiar el capital y poder socializarlo es decir ampliar la escala ampliar la cooperación destruir las pequeñas propiedades ineficientes hay que ir por el Estado como la herramienta que pueda realizar eso y por eso el planteo de Marx es político porque tenemos que unificarnos hay que organizarse en el conjunto de los trabajadores que aparecemos dispersos y hay que organizarse por el Estado para poder centralizar la producción y socializarla y esa calidad le quiere la organización de una organización cuyo nombre me guste o no se llama partido y Marx era un intelectual de partido y ese es otro legado de Marx que muchas veces se quiere plantear como que no está presente y se quiere disociar en Marx y no es disociable porque del propio libro de su propio análisis científico se deduce esta organización política y ese partido tiene que tener una conciencia no tiene que hacer cualquier cosa porque sea de los trabajadores tiene que entender la sociedad y ahí es donde entra el lugar digamos que nosotros incluso y desde que estamos acá que nos planteemos hacer ciencia que nos planteamos producir conocimiento no tenemos que dar vergüenza el lugar que nos toca en la sociedad porque no lo decidimos nosotros lo decide el capital el capital separa el trabajo manual intelectual y lean los capítulos del capital sobre la gran industria como el legado de Marx para ver como esa separación no es voluntaria pero como no es voluntaria hay que entenderla y como estudiantes docentes investigadores no podemos negar nuestra naturaleza que encima no está determinada por nosotros tenemos que potenciarla e como intelectuales tenemos que hacernos cargo de producir conocimiento y producir conocimiento para desarrollar la conciencia científica de la clase obrera en términos de acción política y en acción partidaria muchas gracias muchas gracias yo solo quería registrar a espantosa disciplina do horario y pensé que era un sueco y no un argentino y eso no es contra nada los latinoamericanos pero en fin significa que los relatos pueden utilizar sus 25 minutos como absoluta responsabilidad los latinoamericanos los latinoamericanos los latinoamericanos los latinoamericanos bueno buenas tardes a todos yo agradezco el convite para participar de este fórum tan importante que está ocurriendo aquí está siendo acolido aquí en la UPS yo agradezco mucho el convite para la y espero corresponder a las expectativas bueno el problema es el siguiente hablar de la actualidad del pensamiento de Marx yo prefiero hablar de la actualidad de la economía de Marx pero no la economía en el sentido más vulgar de la palabra como está todo el mundo acostumado principalmente de historiadores sociólogos de ciencias turísticas en el horror de economista pero yo estoy hablando aquí de la economía de Marx la economía en el sentido del estudio del movimiento verdaderamente material de la sociedad es el estudio de las condiciones de producción y reproducción de la especie pero no es la producción y reproducción a cualquier sea de ideas de ideología es la producción y reproducción de la realidad física de la población es decir el cuerpo de la población es decir es la cosa la economía trata de las necesidades más primarias y primitivas posible primero viene el estómago después viene toda toda la posibilidad de pensar de pensar de filosofía de rezar etc entonces esta economía de Marx hablar de la actualidad de la economía de Marx yo no sé yo no sé si es 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 la importancia de esta discusión yo no sé si nos devemos hablar de la actualidad de la economía de Marx o la actualidad de la ley de valor de trabajo eso es una cosa que los marxistas la mayoría de los marxistas de pensar en estudar la ley de valor de trabajo como se debe y mismo estudar la sessión 1 capítulo 1 del libro Capital la mayoría de los marxistas mandan leer primero la simulación primitiva es hay una historia y tal tal pero pero pasar por la sessión 1 capítulo 1 particularmente el duplo carácter de trabajo contigo en la mercadería y después las formas de valor es una cosa extremamente álida no entanto yo creo que todo pensamiento de la economía de Marx está allí entonces yo diría el siguiente el marxista no tiene mucha originalidad en la economía de Marx no tiene mucha originalidad en el sentido académico es es científico yo diría todo lo que está en el capital el valor la moeda más valía la exploración todo hasta la idea de comunismo todo lo que ya tenía se desarrolló antes antes de Marx luta de clase revolución y repito ahora hablando de economía valor más valía teoría las crisis todo esto ya tenía así de una forma más concreta más imediata Smith Ricardo sin hablar en otros grandes economistas anteriores ya tenía estudado esto ahora el problema de que va diferenciar la economía de Marx los otros economistas es el caráter que va nobelanar la sesión del duplo caráter de trabajo continua en la economía se necesicó importante yo no quiero entrar en muchos detalles mas yo acho que 99% dos marxistas dicen que solo trabajo produz a riqueza certo errar yo tengo el primer marxista que uno de los primeros a insistir en esta idiotice fue Lassalle y Marx escribe a crítica al programa de Gota y Marx da un puxa a oreja de Lassalle esta como besteira no es solo el trabajo que produce la riqueza el trabajo es la naturaleza William Pett ya decía el trabajo es el padre la naturaleza es la madre el trabajo es la naturaleza y el trabajo es el padre la naturaleza es la madre o que está se referiendo a un gran economista que adotaba la ley del valor ahora quien produce valor mucha gente va a decir que el trabajo es la naturaleza el trabajo y las máquinas también el maestro no valor es solo el trabajo la naturaleza se la riqueza es el trabajo humana y la naturaleza el valor en cuanto categoría histórica es solo el trabajo humano esto es de una importancia tan grande en el entendimiento de la economía política pero es tan grande que nadie consegue aplicar aplicar esta 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 primera cosa igual pocas veces no capital Marx fue el primero que falei esto aquí sin cualquier pretensión pero este duplo caráter de trabajo de la extranjera y el habla después el va a hablar de nuevo que yo fui el primero a pensar o desenvolvelo esto aquí y en el libro 3 en la ley de la queda tendencial de la tarde duplo fora esto el jamás el habla que yo fui el primero solo que solo que estas 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 cosas ya mudan completamente todo todo estudo da economía en el sentido general y ahí que el nuevo que el trabajo con la mercadería va a hablar que el Ricardo es un cara extremamente inteligente el adoraba el Ricardo en cuanto cientista solo que el único problema de él es que considera el modo de producción capitalista como una cosa natural ese es el problema el no ve el caráter histórico del modo de producción capitalista ahora el caráter histórico del modo de producción capitalista nada más es que la producción de valor ahora entonces lo que separa hoy hasta hoy hasta hoy principalmente sea en la academia sea en los partidos políticos etc es la línea divisoria de las varias correntes de los economistas es así una línea son dos las en realidad solo una línea que adora la ley del valor como fundamento de los económicos económicos la otra es la que nega la ley del valor entonces si ustedes quieren conocer un economista o pensador un pensador que pense en la realidad económica y social tiene que ver esta línea divisora ahí el problema de la actualidad del pensamiento económico de Marx es muy difícil porque a luta da economía política dos capitalistas fue muy violenta a partir de meados del século XIX para eliminar cualquier vestígio de Ricardo de Smith o de la ley de un valor en particular entonces para a gente verificar la actualidad del pensamiento de la economía de Marx que él llamaba la teoría de Marx llamaba de Steinbubel la traducción de Rubel le llamaba a teoría de él como economía política de los trabajadores para diferenciar la economía política de los capitalistas ahora yo particularmente yo no voy a ver porque no tengo tiempo ningún aquí para ficar entrando en estos detalles yo solo voy a colocar para intentar colocar como yo veo el problema de la actualidad de la economía política de los trabajadores yo voy a colocar el siguiente en mi actividad desde el inicio cuando yo hice el mestrado del doctorado en la Universidad de Paris en el começo de los años 70 a mi dissertación de mestrado fue el concepto de la producción y el proceso de acumulación de capital en la teoría de Marx yo estaba preocupado mucho con la formación de los precios y por ahí a poco la tesis de doctorado fue vens de luxo clases médias y acumulación de capital en el Brasil y el subtítulo imperialismo y actualidad del pensamiento económico de Marx entonces yo ya começo a adotar una postura digamos de investigación que procura estudar los fenómenos reales concretos pero con el presupuesto de que esta actualidad de la ley del valor fue efectivamente y apenas completamente fue defendida por Marx desde mi punto de vista todas las mis actividades entonces sería una ligación orgánica entre investigar los fenómenos reales de la economía de la acumulación de capital y fundir con esta cosa extremamente ortodoxa digamos de no abandonar un segundo la ley de valor y la economía política de los trabajadores y ahí yo comecei a dar aula y luego me especialicei porque naturalmente fui llevado para la economía internacional y por qué economía internacional porque en la economía internacional yo percebí que existía la cosa más importante no solo de la teoría pero se discutía que son ciclos económicos para usted estudar los ciclos económicos y particularmente las crisis las crisis periódicas del régimen capitalista usted tiene que estudar la dimensión del mercado mundial entonces economía internacional ciclos económicos y teoría de las crisis pasó a ser a miña digamos así preocupación mayor o miro foco mayor y yo percebo en Marx una obsesión muy clara en la obra de él me parece que Marx al contrario de Ricardo Smith y todos los otros economistas que procuraban hacer anatomía de la sociedad capitalista anatomía del modo de producción capitalista o Marx o Marx faz o Marx faz a necrologia do modo de producción capitalista ele busca obsessivamente desde aquele capítulo 1 que eu falei do capital desde o duplo caráter do trabalho cotidiano mercadoria ele busca isso vai crescendo depois vem processo de trabalho processo de valorização composición orgánica do capital depois vem sabe vai crescendo até explodir no livro 3 mas ele procura obsessivamente o ponto de fratura efetivo do modo de producción capitalista a obra de Marx é uma procura obsessiva da crise catastrófica do regime capitalista então essa 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 obsessão de Marx eu já percebi logo e aí a teoria de Marx para mim vai ser de uma não de ficar seguindo como o Juan colocou aí uma frase célebre do Marx é o seguinte ele fala uma coisa certa é que eu não sou marxista não sou marxista não se trata eu também não gosto de chamar marxista não vou me confundir com cada figura estranha que existe eu prefiro que não me chame de de marxista mas você também pode chamar de economista economista crítico não tem problema ou outras coisas mais mais precisas né o problema é o seguinte aí eu fui avançando fui avançando e vivi eu já estou um pouquinho antigo desde os anos 70 nos anos 70 começa a ocorrer na economia capitalista grande o que eu chamo de grandes metamorfoses do capital grandes metamorfoses né e aquela coisa da explosão de Bretton Woods do sistema monetário do começo dos anos 70 no fim esse processo de globalização que a gente conhece hoje em dia tudo está começando aquela virada dos anos 60 dos anos 70 e vai transformar transformar radicalmente as condições as condições mais digamos fenomenais do regime capitalista mas o que eu percebo é assim e eu estou estudando isso e estou acompanhando então de um lado você tem metamorfose do capital ao mesmo tempo você tem uma emergência das crises clássicas que o Marx já descreveu no manifesto do partido comunista as crises periódicas de superprodução de capital jamais pensar em crise permanente Marx vai dizer com todas as letras não existe crise permanente existe crise periódica em permanência isso é de uma importância crucial que eu vou colocar daqui a pouco porque é importante politicamente também não ficar com essas bobagens de maltusianas digamos de catastrofismo maltusiano de crise permanente de crise estrutural e outras bobagens que muitos marxistas acabam adotando mas o problema é o seguinte o que eu vou verificando nessas metamorfoses e nesses choques cíclicos e periódicos que vão ocorrendo nos últimos 30, 40 anos é que a teoria de Marx a teoria do valor começa a ficar cada vez mais visível cada vez mais operacional é muito fácil fica muito mais fácil a gente analisar a realidade extremamente econômica dessas metamorfoses desse aumento dos choques cíclicos que é extremamente completo mas fica muito a teoria do valor a mais-valia começa a pular na frente da gente com uma nitidez muito maior e à medida em que isso ocorre os economistas vão abandonando a teoria do valor e se refugiando na teoria vulgar mas eu particularmente eu me mantenho o Nildo falou aqui no início que eu escrevo um boletim há quase 30 anos 27 anos fez 27 anos agora do começo de maio agora esse boletim ele dura ele tem essa mas esse boletim não é feito por um intelectual acadêmico esse boletim não é meu esse boletim é do Núcleo de Educação Popular 13 de maio e já foi feito nesse núcleo com os operários da grande São Paulo de Sorocaba da Jó de Santista etc Campinas americana que se reuniram uma vez por semana em São Paulo para discutir a conjuntura econômica e eu era chamada e aí sujou o boletim mas esse boletim é feito para trabalhador agora a gente se veio para cá saiu de casa trocou o telefone o sindicato dos papereiros de São Paulo quer que eu vá lá no começo de junho dia 7 eu acho a sexta-feira fazer uma palestra no início do congresso deles uma palestra sobre a conjuntura econômica então a minha a minha atividade ela é calcada na classe trabalhadora mas na classe operária na classe operária e esse boletim é escrito para essa classe então a longevidade desse boletim tem duas razões eu acho primeiro é essa que eu estou falando é uma atividade de classe de uma classe social bem definida e segundo é essa longevidade só pode ser explicada pela teoria que sustenta esse boletim e todo mundo sabe eu praticamente não cito o nome de Marx jamais eu digo que o Marx diz que o Marx não diz não eu fico analisando a realidade econômica mais concreta e imediata que vocês podem imaginar e eu vou contar um segredo para vocês aqui às vezes eu coloco rasmei a página quase uma página de Marx e esses litros analisando o que está acontecendo na China acontecendo na Europa eu coloco Marx só que eu não coloco entre aspas e cito olha o Marx diz eu coloco se eu estivesse descrevendo aquele fenômeno que está ocorrendo nesse momento e fica bonito isso é malandrasse mas então eu curto muito isso essa atualidade do pensamento de Marx para mim não é uma palavra não é uma ideologia nós estamos defendendo ideologias nós estamos defendendo a possibilidade da gente ser capaz de fazer a crítica a crítica não só teórica mas mas como dizia o Marx que a crítica teórica a crítica teórica nunca vai substituir a crítica das armas mas só que nós temos que ser capazes de fazer essa relação organizadamente as duas coisas temos que ser capazes então nós temos sem teoria nós não somos por isso que nós somos diferentes dos anarquistas dos anarquistas bons anarquistas antigamente os anarquistas quando eu tiver de teoria nós temos um programa o programa nosso é a teoria de Marx isso que não sou eu que estou dizendo quem disse isso foi a Rosa Boucher no discurso de fundação do Partido Comunista da Alemanha na virada de 17 para 18 a revolução vai escondida escondido na Alemanha e ela pergunta para aquela milhares e milhares de trabalhadores realizam aquele calor da revolução discutindo a fundação do Partido Comunista da da Alemanha ela pergunta qual é o nosso programa não precisa fazer muito esforço não é não precisa fazer muito esforço nosso programa é a teoria de Marx e ela complementa e olha eu vou dizer uma coisa é mais do que nós não vamos nem precisar utilizar tudo só uma parte já está bom vai sobrar muita coisa então nós já temos nosso programa pronto ela coloca é a teoria de Marx então a teoria de Marx para mim também ela eu vejo assim como um programa para a revolução e nesse sentido isso agora está aí concluindo eu peço o o seguinte o mais importante nessa discussão na discussão das perspectivas das perspectivas da revolução é a natureza da crise econômica o Marx aí pegando Marx literalmente ele tem uma frase muito clara literalmente ele diz o seguinte a verdadeira revolução só pode acontecer na espera de uma crise econômica geral então é por isso acho que há necessidade de a gente se preocupar com o estudo da natureza da crise econômica e agora eu coloco novamente se eu coloquei o problema entre os economistas a linha divisória a lei do valor ou não os que adotam a lei do valor ou não dentro do movimento dos economistas que reivindicam Marx e etc a linha divisória não sei se vocês já perceberam pessoal é a natureza da crise a discussão sobre as crises econômicas isso já ocorria no século 18 e 19 vai ocorrer de uma forma sanguinária quase no início do século 20 e aquela discussão do Rósforo do Xemur do Lênin contra o Remegado Kauks que pereça e companhia a discussão sobre a natureza da crise econômica isso volta com toda a força agora principalmente porque como eu falei antes essas metamorfoses do capital ocorridas nos últimos 30 35 anos elas colocam com uma clareza e uma possibilidade de um agravamento digamos assim da crise econômica capitalista de uma forma muito grande então essa ocorre hoje em dia um aparente aumento do poder do Estado totalitário capitalista mas ao mesmo tempo a fragilidade econômica não financeira não não mas a fragilidade da superprodução de capital as crises periódicas com um choque cada vez maior da superprodução de capital aparece para a classe capitalista como uma ameaça uma ameaça efetiva da da sua da existência do Estado capitalista eu vi uma a última aula que eu dei ontem ontem não antes de ontem aqui na UFSC eu fiz que eu saio de casa para vir para dar aula eu abro uma coisa que nem apareceu muito aqui na imprensa brasileira eu abro naquele site um site de inteligência ligado a CIE estreco estreco ideopolítico eu até assino essa fortaleza para ver o que que a CIE o que que a CIE está preocupada né o que que o Departamento de Estado o que que o imperialismo está preocupado eu assino para 120 dólares por ano para ter todos os textos desses caras aí na manchete uma foto imensa uma fogueira pegando fogo o que que é isso eles falam assim rebeliões rebeliões na nos bairros nos bairros nos bairros de Estocolmo na Suécia você viu isso? não necessário não não isso aí você não vai eu tenho medo tudo bem então mas aí eles que eles fazem uma boa análise da coisa quer dizer o problema desemprego da juventude quer dizer a crise econômica provocando mas quem que diria pessoal há 20 anos ou 10 anos atrás há 10 anos atrás que aquela belezinha chamada Suécia quer dizer o modelo perfeito do Estado do bem-estar capitalista o modelo perfeito que o capital é capaz de criar uma sociedade gostosinha todo mundo tem salário alto todo mundo tem segurança de emprego todo mundo estuda todo mundo é loirinho loirinha é perfumadinho quem diria que aquele modelo aquele álibi desse regime sanguinário de exploração aquele álibi que é possível fazer fazer bem-estar social estivesse já ocorrendo o que está ocorrendo nessa semana a juventude sueca se rebelando contra o Estado capitalista exigindo que o Estado capitalista garanta a possibilidade deles de produzir e se reproduzir como espécie aquilo que eu falei no início porque aí a importância do estudo da economia então é isso que eu queria colocar para vocês eu acho que a atualidade a atualidade de Marx está na própria realidade econômica não precisa é claro nós temos nós temos os últimos textos que eu estou escrevendo quem recebe o boletim o Nildo recebe está vendo na verdade esses últimos textos são os últimos textos de um livro que eu pretendo lançar agora que se chama Marx em Xangai nenhuma editora se interessa publicar esses livros eu tentei publicar um livro na editora da UF que há uns oito anos atrás o Valdir sabe disso junto com o Codiola o Zóco Codiakana chefe do departamento de história da UF um cara que escreve dez livros por ano eu acho até errado isso escreve dez livros por ano é um cara muito conhecido o Ninho Carragão nós sobrevivemos aqui para publicar um livro na editora a justificativa da Valdir foi o seguinte não podemos publicar por quê? excesso de marxismo agora o Valdir acho que dá para colocar submeter homem e marcos em Xangai porque parece que tem muita gente que prefere o Smith em Pequim né? mas escrevendo esses textos escrevendo esses textos é uma realidade desgramada de novas cadeias produtivas sabe? o que está ocorrendo na economia mundial pessoal em termos de globalização do exército industrial de reserva fala de China né? globalização do exército industrial de reserva o que está ocorrendo em termos de fusão o que eu chamo de fusão planetária da produção e do comércio o que está ocorrendo em escala planetária a divisão internacional eu também chamo de divisão internacional do trabalho especificamente capitalista uma coisa uma coisa extremamente complexa muito complicado que é o capital hoje pessoal como que eles fazem para produzir o iPod né? como que era uma essas cadeias produtivas é um negócio complicado e eu estou entrando no âmago do digamos do do grande do grande modelo de integração de uma economia dominada nessas novas cadeias produtivas globais o grande exemplo é a China mas chegou um momento a semana passada quando eu fiz aquele boletim sobre o iPod né? que vai passando passa começa os Estados Unidos vai pra Singapura vai pra não sei o que passa pelo Japão e vão agregando valor papapá até chegar na China e monta aquela coisa uma coisa extremamente complexa eu fui pra Nantes e não fiz o boletim na última semana eu fui estudando mais o que me ajuda me ajuda pelo amor de Marx fui meu capital fui meu concorrência no livro 3 a formação dos preços de produção na coisa da concorrência e tive aí voltei voltei e terminei terminei ontem o último capítulo desse livro o último vai ter mais de um pouquinho ainda mas se eu achar agora o boletim que vai sair amanhã se chama a lei a lei das vantagens imperialistas quer dizer como que os neoclássicos agora eles adaptam aquela famosa lei das vantagens com o país e o dedicado para essa realidade que nós transformamos as cadeias positivas muito bem o problema então é o seguinte na essa 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 fechando agora eu acho que eu acho que eu acho que eu estou estudando isso por que eu estudo aquilo que eu falei logo no começo porque eu quero saber eu não estou curioso de ficar fazendo catalogando fazendo anatomia dessas novas carreiras produtivas globais eu estou preocupado em como que essa essa coisa vai explodir numa crise catastrófica numa crise geral não apenas crise parcial como que essa relação orgânica entre as economias dominantes e as economias dominadas particularmente Estados Unidos e China que eu considero duas economias duas economias cianesas que representam muito bem desenvolvendo igual e combinado entre a economia dominante e a economia dominada e essa relação aí que se jamais vai poder em clássico no meu ponto de vista vai ser muito difícil você entender o desenvolvimento desigual e combinado da acumulação capitalista global se você não entender a unidade entre mais-valia relativa e mais-valia verificada absoluta você não vai entender a desigualdade no mercado do desenvolvimento econômico mundial se não entender a diferença entre mais-valia absoluta e relativa que predomina nas economias dominantes e a mais-valia absoluta que predomina nas economias e relativa e como se dá a unidade dessas duas coisas então quando eu estou preocupado com a China eu não estou preocupado só de fazer crítica a marxistas idiotas que acham que aquilo é socialismo mesmo que seja socialismo de mercado eu não estou preocupado eu não tenho tempo a perder com discussões obscenas porque eu tenho uma coisa muito mais importante é saber qual o que o Marx dizia claramente não adianta falar que vai haver uma crise não adianta falar que o mundo vai explodir você tem que datar você tem que dizer quando e como isso é um comportamento responsável pela fala científica também essa fala científica foi tão prostituída que eu nem gosto de usar muito como Marx como como Nietzsche é tão prostituída que foi uma coisa científica eu não estou preocupado com discussões obscenas eu estou preocupado é com a data e a forma como vai explodir essa merda toda porque na minha cabeça está escrito aquilo que o Marx diz uma verdadeira revolução só pode ocorrer não parece que vai ocorrer nada de automatismo imbecil só pode ocorrer na esteira de uma grande crise geral econômica capitalista muito obrigado bem a minha disposição tem uma advertência e quatro tóxicos para conversar com vocês e debater com o pano com o José Martins primeiro que nós estamos discutindo a urgência da obra do Marx aqui no Brasil um país latino-americano cuja divulgação da obra do Marx é uma das mais tardias em relação à América Latina é fácil constatar receber essa dura verdade que no Brasil e em especial na Universidade Brasileira se decretou muito mais rapidamente muito mais ligeiramente em outros lugares a obsolescência de Marx e do marxismo com um precário conhecimento sobre a teoria de Marx e continua sendo muito precário o conhecimento sobre a obra de Marx no país eu quero dar dois exemplos dessa precariedade assustadora que não obstante não é um motivo para que o acadêmico em geral liberal conservador progressista decrete que Marx já está superado o primeiro deles é o fato que o capital só foi traduzido ao português em 1968 a primeira tentativa de tradução do capital no Brasil ele é em 1968 para quem não sabe 68 era o auge da ditadura militar o auge do chamar milagre brasileiro ocorreu de 68 a 73 e foi precisamente nesse ano de 68 que nós que veio a luz para o grande público brasileiro o tom do capital e só agora só agora o ano passado é que nós tivemos uma versão brasileira dos Lundris três tomos que ocuparam dez anos da minuciosa disciplinada pesquisa sobre temas sociais o Lundris que é digamos o grande esboço do capital do Marx acaba de ser publicado em português de tal maneira que a difusão do pensamento de Marx sempre encontrou aqui no Brasil um país gordo na contradição atravessado pela contradição um obstáculo quase intransomível as obras não estavam disponíveis até bem pouco tempo na Argentina aqui na vizinha Argentina ainda que com a tradução de Rondé Russo se conheceu em 1898 se não estou equivocada as primeiras traduções do capital do Marx até mais de cem anos então é espantoso como sobretudo no mundo acadêmico alguns doutores decretam a obsolescência de Marx Marx está superada nessas condições em geral quem faz isso jamais se acercou seriamente a obra de Marx essa é a primeira característica a grande parte da sociologia da ordem da ciência política da ordem da filosofia dos economistas inclusive alguns que se declaravam ou se declaravam ex-marxistas é que eles acumulam um enorme desconhecimento da obra de Marx e se beneficiam daí a importância do registro do grande desconhecimento do público da obra de Marx coisa que só agora nas últimas duas ou três décadas começou a se superar ter a obra disponível para ele convencer criar núcleos de pesquisa e de reflexão sobre a obra de Marx é algo fundamental para criar uma cultura crítica generalizada que escape o controle dos doutores e o controle acadêmico e junto com isso esses dois exemplos a obra de Marx o capital somente em 68 e os Londres somente agora acumulam a dar em si também um gigantesco desconhecimento de um conjunto de outras obras que estão em inglês atualmente estão em alemão atualmente estão em espanhol atualmente mas que estão começando a ser divulgadas no Brasil e só recentemente todos podem lançar tendo medida acesso eletrônico às obras quer dizer nós estamos entrando numa fase em que se descobre Marx com a possibilidade de que vocês diretamente possam consultar sem intermediação alguma a quase totalidade das obras aqui onde está publicado o plano de publicação da obra de Marx ainda vai demorar todas as obras do Marx parece que o plano do Instituto Holandês é 2024 da Nex estaria totalmente publicado de tal maneira que essa era a divertência no Brasil nós carregamos esse peso social quando nos acertamos a temática do Marx essa é a divertência que me parece fundamental isso é importante porque quando alguns discutem o caráter obsoleto da obra de Marx ou a crise do marxismo teríamos que se recordar em primeiro lugar disso de que Marx estamos falando e de que o marxismo estamos falando essa é a divertência a primeira hipótese que me parece substancial para esse acertamento da obra de Marx é considerar Marx como um crítico e não como um ideólogo daí que Marx escreve capital crítica da economia política não como um ideólogo socialista não como um ideólogo marxista não como foi comum observar nos movimentos de esquerda no mundo e na América Latina em especial se falar em ideologia revolucionária em ideologia socialista nada mais anti-marxista a meu risco que essa questão Marx é sobretudo o crítico da sociedade contemporânea em todos os seus aspectos na economia na política no Estado nas classes sociais etc e portanto é o inimigo do inimigo das ideologias e a ideologia como nós sabemos de Marx claro com muito detalhe em ideologia alemã nós vamos ver como a ideologia é falsa consciência sobre os problemas reais do mundo e nada mais longe portanto de Marx que criado a ideologia socialista que seria digamos uma tradição rigorosa uma falsa consciência socialista sobre os problemas reais daí que quando o Bolívar de Tivaria lançou no México essa temática do discurso crítico do Marx estava recuperando o subtítulo de O Capital que é a crítica da economia política nesse sentido tem uma diferença entre Martins embora entenda a tradição na qual o destitulhar Marx não pertence à tradição da economia política ele se apropria da herança da economia política promove uma ruptura na forma de crítica da economia política Marx portanto se afasta dos economistas por uma razão óbvia vocês podem ver o desprezo do Marx constantemente dos economistas que para ele eram os economistas de lugares os apologéticos da ordem capitalista emergente e recuperava figuras como David Ricardo que ele considerava o maior economista do seu tempo porque Ricardo tinha não obstante a dimensão ideológica dos princípios de economia política e tributação e de seu atuar no parlamento em inglês recuperava elementos que ele chamava que eram científicos entre os quais nós vamos discutir um pouco mais antes a teoria do valor mas essa separação drástica fundamental como ponto de partida é mais como um crítico de tudo e de todos e portanto um criador de crítica e não um criador de ideologia não um criador de doutrina Marx não tem uma solução para o socialismo não tem um programa para o socialismo ele é essencialmente um crítico da sua sociedade a sociedade que estava emergindo a sociedade que era capitalista essa sociedade que vocês sabem lá no Smit não viveu não viveu o auge da revolução industrial Smit mora em 1790 esse auge da revolução industrial que alimenta o discurso crítico de Marx que é de 1790 a 1830 época de Kajian e ele faz essencialmente a partir de uma recuperação de um conjunto de vertentes da filosofia da ciência política da economia do socialismo da prática dos trabalhadores ele recupera essa tradição crítica e portanto uma recusa as ideologias e portanto Marx é nesse sentido o primeiro grande crítico das ideologias e especial da ideologia do capitalismo como um sistema que será não só natural como de corso de latins mas como um sistema que será eterno como se nós tivesse tido o feudalismo então vem o capitalismo e agora então se instalou uma ordem que é definitivamente natural o homem se encontrou com a sua natureza e esse sistema será eterno Marx portanto é o primeiro crítico das ideologias isso é fundamental porque um conjunto de correntes socialistas começaram a criar uma ideologia socialista que se afastou completamente dessa intenção crítica de Marx e passou a justificar a realidade tal como nós a conhecemos a experiência mais trágica foi a tentativa de criar também a revelia e o gosto de Lênin um leninismo Lênin jamais falou de Lêninismo mas logo em seguida os que após a morte de Lênin a tradição estadunista criou o marxismo e o leninismo que era uma ideologia de Estado para justificar o Estado que se originou a partir da imensa e gigantesca e extraordinária Revolução Russa que colocou criou pela primeira vez os operários efetivamente no poder depois da experiência trágica e heróica da comunidade do país e se criou essa ideologia do marxismo no leninismo e depois como nós observamos desapareceu fracassou como tal com a desaparição dos países vinculados à ex-União Soviética então essa é uma primeira questão fundamental o comportamento do digamos entre aspas marxista é por excelência do crítico é necessariamente uma posição incômoda para ficar o Zé deu uma explicação aqui do trabalho dele que estava me defrontando com o objeto e tive que parar e não tinha resposta ele não tinha resposta ele acha que encontrou ontem dá para duvidar disso dá para duvidar disso ele encontrou e que vai sair no boletim amanhã mas o que eu quero recolher dessa experiência que é um depoimento de universidade intelectual olha em determinados momentos isso se depara com a impossibilidade de explicar e não pode recorrer à ideologia a simples validação da realidade social essa é uma primeira questão que eu quero apresentar aqui sobretudo para fazer não uma visão de Marx para que vocês se coloquem rapidamente a ler Marx buscar respostas por vocês é um autor clássico não há ninguém que se preparar para ler Marx não há que ler Martha Hanecker ou outro autor para começar a ler Marx não tem que ler outros oito livros de Marxista para entrar na obra de Marx entrem diretamente na obra de Marx uma vez que Marx escreveu o Capital exatamente para os operários enfim em muitos casos nós sabemos que os operários estão acima dos acadêmicos mas mesmo assim se um operário entende é muito provável que um acadêmico também entenda essa é a primeira questão a segunda tem íntima relação com um aspecto fundamental da política contemporânea e particularmente importante na América Latina e ainda mais importante no caso brasileiro e no nosso país a crítica a política está reduzida quase a sua dimensão moral a redução da política à moral é verdadeiro desastre a grande maioria das pessoas confundem o que significa a potência da crítica e sua substituição pela crítica de natureza moral é um absurdo é uma vergonha não aguento mais não suporto qualquer coisa o tratamento o tratamento da pobreza no Brasil via programas sociais etc tem um gigantesco comportamento moral essa redução da política à moral criou por exemplo conceitos como de inclusão social distração cristã odoroso do ponto de vista científico um absurdo de consequências políticas extraordinárias ainda que feita em nome da caridade ainda que feita para atender aquele que tem fome já e agora e que precisa com medo senão nós aprendemos com mais morto e a primeira coisa que um homem tem que fazer é a sua reprodução material essa reprodução material justifica por exemplo a existência de programas sociais mas o tratamento da pobreza que é criada pela pelo processo de acumulação do capital não pode ser tratado através de políticas sociais programas benevolentes por mais abrangentes e profundos que pretendam ser isso significa que essa redução da política moral ela é fruto da supressão de uma linha que sustenta a obra de Marx que é definitiva os emagres que só mencionam aqui que é a importância capital da lei do valor na obra de Marx quando nós falamos da lei do valor grande parte das pessoas dizem vem aí um assunto de economia não é um assunto de economia é um assunto de método em Marx absolutamente indispensável essa nos últimos tempos eu quero a minha intenção aqui nesse ponto é mostrar como a redução da política à moral ela é mais fácil quando se suprime o debate sobre a lei do valor então nós estamos vendo há duas décadas atrás um teórico para o nome chamado Robert Kurtz de ampla divulgação aqui no Brasil não ocorreu mesmo ele recuperou Marx e apresentou uma espécie de renovação da crítica marxista para o Brasil embora é um grupo muito reducido na Alemanha que na academia brasileira nas universidades brasileiras ocorre isso uma figura que não é expressão intelectual forte na Europa nos Estados Unidos se transforma num grande modismo de um autor indispensável para uma geração inteira há 20 anos atrás ninguém nessa universidade podia participar do debate se falava de um curso e hoje se eu falar aqui quem lê o curso é só os velhos só os velhos três três lê porque é um autor que deixou que é de moda porque a nossa recepção de Marx está atravessada por um conceito fundamental que é o colonialismo intelectual que cria o acadêmico popó esse que domina a universidade brasileira habita os jornais que são convocados para os programas de televisão e que reproduzem escala ampliada com os programas de pós-graduação na gravação e etc e vão criando seus discípulos em massa no mundo universitário brasileiro eles consomem autores de moda de tal modo de tal modo que o Robert Cus foi um desses agora o outro é o Zalos Sizek o Sizek é o o o lituano o intelectual de moda agora veja eu não quero dizer que o Robert Cus não tinha questões absolutamente relevantes a análise de Robert Cus sobre o tema da alienação tendo sua relevância mas tendo sua relevância porque ele ocupou no Brasil um espaço que devia ser do próprio Marx como Marx não era lido todo mundo consome o consumido o Robert Cus agora como Marx não é profundamente lido ele é consumido através de Zalos Sizek o agregado do Lacaniano e da Psicanálise que não veja que não é deixa de ser importante é importante mas não pode substituir a leitura do clássico tanto curto como o Sizek e depois dentro de figuras menos com menor credibilidade do ponto de vista crítico como Negri e aqui no Brasil figuras como Gianotti quando trataram o tema do que fica do Marx disseram olha fica um conjunto de coisas menos além do valor há um mês atrás Sizek deu uma entrevista para o Estadão em que ele disse olha Ragnar e Negri tinham razão além do valor de Marx é insustentável se tiramos além do valor de Marx nada fica de Marx mas veja por que é importante tirar a lei do valor de Marx ver qual é por que Marx pode provar cientificamente que a exploração capitalista existe sem além do valor nós ficaríamos ainda na época de Thomas Hotsky que quando vocês se forem ler esse extraordinário jornalista operário que se depois se transforma num jornalista que é o Thomas Hotsky que Marx elogia no capital de uma nota de Paris olha esse aqui é notável ele escreveu um livro que se chama As Pretensões do Capital contra o Trabalho é um alegato moral contra a exploração é impossível que vocês leiam isso que estava publicado pelos economistas é extraordinário ler esse livro porque é um alegato contra a exploração contra a violência contra a miséria que é impossível que você não se conmova vendo aquilo aqui é alto mas Thomas Hotsky não consegue provar que existe a exploração capitalista ele identifica que há miseráveis violentados os ofendidos etc mas não consegue explicar cientificamente a pobreza não consegue explicar cientificamente a miséria e não consegue explicar cientificamente a exploração capitalista isso só apareceu de forma definitiva com Marx de forma acabada com Marx faço um pequeno advertência aqui na minha concepção a teoria da mais valida Marx não é original Marx tira ela inteiramente de Simone de Simone de Simone que escreve um tratado extraordinário Simone de Simone era alguém que se insurgia romanticamente contra a pobreza na Europa ricardiana na Inglaterra ricardiana ele é muito importante porque a explicação que ele dá nos princípios de Simone de Simone é aquela que nós vamos ver em grande medida no trabalho de Marx capital de trabalho assalariado claro Simone não tem tem um conjunto de imprecisões conclusões sobre capital fixo circulante etc não está organizado milimetricamente através da lei do valor de Marx mas ele tem ali é o primeiro que observa e diz olha os capitalistas extraem a quantidade de trabalho não pago dos trabalhadores que está nos princípios do Cismondi Marx reconhecia nos Númeres que o auge da economia política era Cismondi e Ricardo quando publica o capital mora o Cismondi no auge era Ricardo e um conjunto de pistas interessantes e absolutamente indispensáveis dos Númeres uma delas é ler a obra de Cismondi nós temos o privilégio aqui no Brasil que a Segestra o editor intuitivo publicou agora na íntegra uma lição de Cismondi que nem os franceses tem integral e é muito bom claro Cismondi levou um azar tremendo que Lênin escreveu 100 páginas sobre o romantismo econômico que liquidou com as possibilidades de qualquer um ler porque quando se falava de Cismondi Marx já dizia que era o romântico econômico então e claro e porque tinha a tese do subconsumo como explicação para as crises e Lênin tomou porque os populistas russos adotaram Cismondi e Lênin naturalmente partia diretamente da fonte de Marx o que eu quero colocar com isso é que no Cismondi já na época pré-Marx então Cismondi é de fato um precursor importante de Marx e na teoria do valor e na teoria da mais valida nesse aspecto todo mundo quer tirar a teoria do valor de Marx mencionei Cisec mencionei Robert Cruz caro e negra desde o Gia Norte aqui no Brasil todos fica a Marx mas não fica a teoria do valor se tiramos a teoria do valor não podemos explicar cientificamente a exploração capitalista do meu ponto de vista em alguns autores essa supressão da lei do valor de Marx que não se utiliza para a crítica taxista da sociedade para a crítica da alienação da sociedade do que na forma estamos inequivocamente metidos é sublimida para explicar o tema da exploração do trabalho significa em alguma medida dizer estamos aceitando moralmente a exploração capitalista na sociedade atual e não de ser uma sociedade que produz uma quantidade de mercadorias que pode incorporar massas crescentes ao consumo isso é particularmente acentuado no Brasil com essa ideologia da the new middle class essa nova classe média que está fazendo o país ser um país não mais da desigualdade mas um país em que majoritariamente saem da miséria e da indigência milhões de trabalhadores o símbolo maior disso e discutivelmente é o Lula em que afirma categoricamente que se o governo tirou 40 milhões da miséria e colocou 30 milhões na classe média uma pesquisa mínima sobre o que é o salário mínimo e que é o salário mínimo necessário no Brasil mostraria que todos os teóricos da classe média gostariam de pertencer a qualquer classe menos a essa classe média em que duas terceiras partes da população econômica ativa no Brasil ganham até três salários mínimos mil e 3800 reais quando o salário mínimo necessário aqui calculado pelo DIES é 2600 reais quer dizer o grosso maior parte da população econômica ativa dos trabalhadores sequer ganham o salário mínimo necessário no país essa discussão sem a lei do valor desaparece sem a lei do valor nós podemos fazer crítica à existência crítica moral à existência da pobreza mas não identificar mais os mecanismos criadores da pobreza da exploração e da extração de mais da guia uma massa de mais da guia que aparece sobre a forma desse evento social é apropriado pelos capitalistas e pelo Estado em benefício próprio e contra os trabalhadores daí que na recuperação de marcos recente nós temos que ter um imenso cuidado no que nós descartamos e no que nós tiramos de marco e definitivamente não podemos tirar o tema da lei do valor é fundamental pedra anjular de toda a obra do Marx da obra política da obra propriamente classificada equivocadamente como econômica ela é fundamental terceira questão Marx tem um postulado em teórico e metodológico que é fundamental para todos nós em particular na universidade que é o postulado da totalidade social nós estamos tentando uma totalidade por isso que não pode existir um fato econômico por isso que não pode existir um acontecimento político existem os fatos sociais isso implica uma totalidade e nós acabamos incorporando isso com uma certa facilidade porque nós não entendemos algo básico da estruturação do conhecimento universitário que nós estamos submetidos num mundo em que está ordenado por uma divisão social do trabalho e a universidade não expressa mais do que uma divisão burguesa do conhecimento produto dessa divisão social do trabalho que nós estamos mentindo a produção de atriz precisa de geólogo precisa de economista precisa de matemática precisa de engenheiro precisa de médicos e nós precisamos de um médico dentista ou historiador etc passa a organizar mentalmente e organizar essas coisas de pesquisa a partir dessa posição na divisão social do trabalho e esquece esse postulado fundamental que é da totalidade social absolutamente indispensável para todo e qualquer programa de pesquisa veja que na universidade isso é tão grande na pós-graduação do trabalho ali na pós-graduação tem uma pós-graduação de história ou de matemática ou de geografia e ainda lá tem mais dez áreas essas dez áreas expressam uma divisão social do trabalho ainda mais profunda mais acentuada de tal maneira que um estudante pode ser extraordinariamente bom entre astra em política monetária não entender nada do senhor da Fábio quer dizer não entender nada do senhor da Fábio e nada de política monetária esse elemento da totalidade social organiza a reflexão de Marx no Capital por isso que no Marx no Capital tem tanto elogio da boa literatura como recurso aos autores de ciência política como trabalho sobre os economistas tradicionais e como trabalho de um conjunto de autores que eram anônimos que proliferavam na Europa e na Inglaterra na qual ele viveu isso é particularmente importante quarto é o tema das crises bom esse elemento da totalidade social implica uma coisa fundamental no Brasil e na América Latina e em geral no mundo capitalista também na Europa e nos Estados Unidos a reflexão sobre o Estado sumiu o Estado durante os anos 60 quando o Martins fazia o doutorado dele nos anos 70 lá na França lá na França era uma catedral de um estudo sobre a teoria do Estado todo mundo estudava o Estado foi a partir desse modismo entre aspas de uma medida bom modismo em francês que era uma tradição francesa que se proliferou esse estudo sobre o Estado na periferia capitalista e na América Latina também o Estado foi proscrito como objeto de análise e reflexão na Universidade do Rio e no seu lugar entrou o debate sobre as políticas públicas veja o que é abandonar o ponto de vista da totalidade de nós todo mundo faz análise em políticas públicas e é absolutamente frequente encontrar alunos de mestrado doutorado que analisam políticas públicas e não tem dez páginas de reflexão sobre o que é um Estado como o Comitê de Negócio da Burguesia essa metáfora extraordinária que o Martins menciona no Manifesto Comunista ou como uma análise que é absolutamente indispensável para entender um ente fundamental de organização da sociedade burguesa que é o Estado Nacional e o Estado de classe que organiza todos os países capitalistas e todo mundo se dedica a analisar políticas públicas sem uma análise profunda detalhada e sistemática sobre o que é o Estado parece que está sobrando o resultado claro é que todo mundo adota do ponto de vista liberal que o Estado é o efetivo representante dos interesses de todos e não do interesse da burguesia e parece absurdo inclusive doutrinário quando eu digo aqui quando eu recupero essa metáfora do Marx do Estado como tem o negócio da burguesia para muita gente isso é um revolucionismo isso é uma significação não isso é um ponto de partida indispensável para a análise de qualquer política pública educação saúde de transporte o que você imaginar política econômica Zé política econômica a política econômica do e do Mante não está aqui para atender a todos os brasileiros está aqui destinado para administrar a crise e acumular capital em favor da classe dinâmica isso pode parecer quando eu digo isso isso não insere a discussão isso abre a discussão a partir de um novo ponto de vista que é esse ponto de vista da totalidade eu chamo aqui do cargo da análise da social capitalista o Estado é fundamental é exatamente fugir de um certo economicismo fugir de uma particularidade e entender como é importante esse conceito da totalidade que a gente pode aplicar em vários níveis da análise o quarto tema aí tem uma divergência com o Zé o que vocês também discutiram um tema para debate que é o tema da crise o Marx é um teórico por excelência da crise capitalista talvez não exista ninguém óbvio não existe ninguém que tratou o tema da crise Davi Ricardo não tratou o tema da crise não era não era o seu business é o contrário é o tema da acumulação e como fazer a equilaterra ordenar o mundo o tema do Marx é o tema da crise e o Marx aí temos que entrar no ajuste do Zé ele ficou esperando uma crise ele ansiava violentamente a crise ficava pensando uma crise comercial violenta é o que fez inclusive ele se recolher no meu técnico de Londres e disse não vai ter crise nenhuma não tem crise nenhuma agora é o que eu quero e ele advertiu das crises cíclicas a cada sete a cada oito anos aí tem todo o debate sobre a crise cíclica em Marx mas eu diria que Marx não dispensou a ideia disso que com acerto mas precisa uma mediação não vai ter de crise estrutural do capital quando Marx escreveu os esquemas de reprodução do capital Marx introduziu ali um tema fundamental que é o tema da impossibilidade de reprodução ampliada permanente e sistemática do valor sobre condições capitalistas e abriu o tema sobre o que hoje alguns sempre com ainda todo é bom o José com o menor ele foi vão chamando crise estrutural capitalista gente que entendia de dialética que entendia da obra do Marx como Eno e Grossman por exemplo escreveu o livro Luminoso que é a lei generada da interromia do sistema capitalista rigoroso trabalho recuperação da dialética hegeliana da totalidade da obra do Marx que os três estão mostrando como a crise geral do capitalismo era inevitável e veja que Considência publicou esse livro em 1929 na primavera de 1929 terminou um trabalho que foram mais de dez anos esse autor é um autor curiosamente desconhecido Harry Grob embora tenha pertencido à escola de Frankfurt que é ultra padarada nas universidades mas como ele era um polaco quer dizer na periferia não vinha da Alemanha e a gente disse economista entre filósofos ele acabou sobrando mas é um extraordinário exercício da recuperação dialética e das teses de Marx da totalidade do capital para discutir os esquemas de reprodução e as possibilidades das crises da crise geral do capitalismo que alguns começam a tratar como crise estrutural e eu repito estou de acordo com o Zé cada vez mais sem rigor mas é fundamental a ideia de uma crise geral do capitalismo nós podemos estar vivendo agora embora isso não seja incompatível com algo fundamental está se aprofundando na crise e alguns setores de capital capital comercial capital bancário capital fictício capital industrial possam ter números exorbitantes a crise produz uma desigualdade gigantesca uma desigualdade gigantesca podemos ter no meio de uma crise geral ou no meio das crises ciclantes com absoluta certeza a possibilidade de estarmos vivendo crise e temos por isso mesmo uma rápida recuperação na taxa que a gente verificou inclusive no período recém por último a quinta importante é que a importância da análise de Marx ela se deve ao fato de que nós tivemos uma demonstração cabal em 2007 e 2008 da racionalidade e do caráter irracional da sociedade capitalista que só pode ser compreendida cabalmente a partir de Marx quer dizer a irracionalidade a racionalidade é que quanto mais a lei do valor entrou em vigência quer dizer isso que o jornalismo chamou de neoliberalismo que que era o neoliberalismo se não o aprofundamento da vigência da lei do valor quer dizer a lei do valor funciona sem o falseamento do estado nacional falseando a lei do valor a aplicação da lei do valor nos distintos países quer dizer essa violenta aplicação da lei do valor ou seja a vigência do valor em escala planetária que incorporou todo o leste europeu e etc que já estava incorporado em uma medida mas que aprofundou e que permitiu a emergência da China e do leste asiático como motor da economia capitalista despeito que possamos discutir sobre a natureza do regime na no Vietnã na China etc ela mostrou a racionalidade implícita da vigência da lei do valor e a catástrofe criou com a grande crise de 2007 e 2008 e nessa racionalidade na vigência dessa lei do valor explicitou uma outra coisa a irracionalidade do sistema capitalista quando o estado destinou os bilhões e bilhões de dólares e euros para salvar os monopólicos pensem por exemplo na situação de um gringo de um Estado Unidense para aqueles 45 50 milhões de gringos que não tem um plano de saúde que não conheceram o Estado de bem-estar social e que a senhora que nem o senhor incluindo democratas como o Obama não tem dinheiro para fazer uma reforma do sistema de saúde e depois destinava aquele dinheiro que faltava 10 vezes mais para salvar general morto etc todo o sistema bancário o gringo os grandes asseguradores e com os olhos da população o caráter absolutamente racional o que vamos salvar o que vamos colocar essa massa de riqueza produzindo a socialmente que o Estado se atropria através de impostos agora e de impostos futuros que estavam sendo cobrados para salvar de monopólicos quer dizer um dado de irracionalidade que o chamado o trabalhador alienado começa a perceber começa a perceber como a forma de uma contradição diz bom o governo diz atende os monopólicos e não atende as minhas demandas mais imediatas depois ele começa a descobrir que não é um assunto de governo que pode ser Bush ou Obama e que a coisa funciona mais ou menos igual de tal forma que um sujeito como Chomsky anunciou agora que o governo de Barack Obama é o terceiro mandado de George Bush e eu não tenho dúvida alguma em vários aspectos é o terceiro mandado de George Bush porque estera para discutir aqui os liberais gostam de mostrar como o Barack Obama é distinto do Bush que não é a mesma coisa e que está melhorando alguma coisinha que deu dois passos para frente um para trás um para o lado estamos sempre mostrando a benécia a possibilidade de um governo social democrata na Europa imagine a crise agora que consumiu conservadores e social democrata na Europa foram governos social democratas que fizeram um ajuste foram abertos e colocados conservadores e depois abertos e construiu os conservadores que está colocando o social democrata de novo no poder não é um assunto de governo é um assunto de Estado natureza classista do Estado e de lâmica própria o automatismo da crise do desenvolvimento capitalista isso mostra o fundamental desse caráter e da racionalidade quando a lei do valor está operando e está operando o ordeno do desenvolvimento capitalista e o caráter irracional do povo vista do gênero humano e das necessidades contemporâneas para montar montar outro mundo bem é isso que eu tinha para dizer fica aberto desde já a possibilidade das opiniões de vocês das críticas da contestação e da pergunta obrigado por favor aqui eu vou pedir para todos que sejam 3, 4 minutos mais e tem uma tolerância mas que por favor sejam sintéticos quem mais quer fazer uma observação pergunta, crítica por favor se apresenta meu nome é Danágo eu sou professor da UFPR eu queria fazer alguns comentários aqui para contribuir o debate para ver algumas lembranças o que eu acho que interessa lembrar é que nos anos aumentam uma pesquisa do localismo que foi apresentada escreveu um artigo dizendo que a maioria do valor não tinha mais validade não se explicava a crise mundial não se explicava a circunstância mundial com a parte do período do valor um marxista viruleiro criticou ele e deu algumas dicas de leitura para ele cerca de 10 anos depois ele escreveu um livro A Desmedida do Valor de 2006 nesse livro ele simplesmente diz olha, tudo que eu disse é besteira não só a teoria do valor é válida para entender o momento atual é a principal ferramenta para poder se entender a crise a situação da economia mundial hoje mas ele faz isso exatamente a partir do uso do método de Marx que antes mais nada o método que é nada histórico então não existe a teoria do valor como algo absoluto e como eu poderia assim dizer a histórica estéreo do processo de análise é uma análise histórica que se faz a teoria do valor se aplica de forma diferente em cada circunstância histórica o que é fundamento como teoria são aqueles elementos teóricos que foram expostos aqui em alguns mas que precisam ser aplicados na análise histórica que se faz e é isso que o relatório vai fazer e por isso ele criou o conceito de desmedida do valor porque nos Grundris tem um trecho que Marx fala que o avanço da ciência vai acabar criando no processo produtivo vai acabar criando um processo de dificuldade na definição do valor que é exatamente o aumento do conteúdo intelectual do processo produtivo e essa dificuldade não elimina a teoria do valor ele apenas estabelece que a teoria do valor precisa ser enxergada a partir dessas circunstâncias do que ele chama de desmedida do valor ou seja dificuldade da sociedade de estabelecer o valor a partir do avanço do conteúdo científico no processo produtivo então é um comentário que eu gostaria que vocês explorassem quanto a isso outro conceito que eu acho interessante que eu vi atrás de Marx é o seguinte quando Marx fala das contratendências da queda da taxa de lucro ele fala das seis contratendências genéricas o sistema capitalista dentro da própria formulação que ele coloca pode criar outros mecanismos de combate ao processo de queda da taxa de lucro ora a financiarização alguns autores marxistas fazem esse recurso a própria financiarização pode ser entendida enquanto a outra tendência à queda da taxa de lucro que você observava na tonalidade capitalista então você pode enxergar já na própria teoria financeira de Marx ela é bem para poder entender e explicar o processo de financiarização então essa correlação entre o que foi produzido por Marx em termos de intervenção do processo financeiro enquanto resposta também à tendência da queda da taxa de lucro eu acho que é o que começou que poderia ser explorado por fim só o que você vai falar o seguinte a atualidade de Marx está no seu método é o método de Marx que o define enquanto obra isso significa dizer que conclusões que ele tomou em 1850 seriam diferentes das conclusões dele que ele tiraria em 1900 e outras ainda em 1950 e outras ainda em 2000 é o método que o caracteriza enquanto a análise da realidade e a dimensão histórica desse método é que é o ponto mais crucial e o ponto mais marcante do que essa maturidade por isso que não tem como não se enxergar a obra de Marx em sua atualidade exatamente porque se enxerga essa realidade pelo seu método e não por esta ou aquela conclusão específica que possa estar contida na obra de Marx bom, era só essa observação obrigado sim, estou aqui por favor boa tarde eu sou o Márcio sou estudante de filosofia eu queria que a mesa exporresse um pouco sobre como compatibilizar que foi comentado que em certa medida a teoria marxista aceita o papel da natureza como criadora de valor e eu não consegui de que o valor viria duplamente do trabalho da natureza como isso foi que eu entendi na falda como compatibilizar isso com a teoria de valores do censo que seria trabalho acumulado e segundo se a mesa veria um papel nos programas de transferência de renda de redução do exército de reserva e nesse sentido como fortalecedor da caça da água que mais se a Martins nos ressuscitasse melhor eu tenho dúvidas quanto a crise cultural também como eu penso o que o elemento novo que se coloca aí é o esgotamento dos recursos materiais do planeta coisa energética eu acho que tem que ser levada em conta até nessa análise da teoria do valor porque estamos enfrentando esse problema não é somente uma crise que a minha visão é uma crise cultural do capital mas também uma crise dos limites materiais que existem no planeta principalmente a crise dos hidrocarbonetos de drogas de carvão de gás em que entrou numa fase de estabilidade e agora o resto é o pequeno e não tem substituído e você vai comentar só isso e outra coisa é esclarecer melhor o desenvolvimento combinado e desigual e você vai ter maior clareza nisso obrigado bom não 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 eu vou falar algumas coisas que eu acho que eu participei algumas coisas que eu plantei uma coisa que me parece importante remarcar em torno ao problema de Marx e a ideologia é a questão do método e como usar Marx porque um pode agarrar Marx e convertirlo em um modelo e com isso vacia Marx se um agarrar a Marx e estabelece a lei de valor como algo externo à realidade se um estabelece a competência e a presupone e empiece a ser todo um... ler a Marx, pero armando, como fazem muitos manuales como leis e reglas de como funciona o capitalismo abstrayendo-se da realidade o que construiu é um modelo bebeliano de Marx um tipo ideal e isso, em geral, se usa muito para analisar a América Latina no qual, se supõe como funciona a realidade chego a América Latina e não funciona assim então digo, Marx tem que modificar em lugar de partir de a realidade concreta e analisar, existem ou não as relações mercantiles existem ou não os intercâmbios existem ou não os que Marx vai describendo e aliás, o que importa é não aplicar Marx a América Latina como um modelo senão fazer as perguntas que faz Marx e isso é o método de Marx entender as perguntas que faz e fazer nós as perguntas sobre a base da investigação por isso estudiar Marx não é repetir Marx senão entender seu método, entender sua crítica e desenvolver as perguntas concretas dito no debate sobre a lei e valor os principais que estão em contra da lei e valor não são os anti-marxistas, senão os marxistas toda a realidade que está monopolista toda a realidade, ou gran parte da realidade de dependência ou todos os que não como se encontraram com um modelo que supostamente estava a Marx de que todos os países se iam a desarrollar igual como a Inglaterra quando não o fizeram dijeron que é culpa do imperialismo e então não rige Marx a lei e valor rige os monoporios incluso Lenin violenta não tem medo de aplicar a lei que fez uma revolução Lenin, em sua teoria do imperialismo violenta a lei e valor porque não aplica a lei e tudo mais a lei e valor rige se dirige uma sociedade mercantil na qual os intercâmbios são a produção de mercancías isso é o que tem que perguntar e começar por aí Marx começa por a mercancía empecemos por a mercancía nas sociedades em que vivimos não empecemos por um suposto resultado que sabemos da antemano então me parece muito interessante essa crítica de retomar de valor porque a gente nos põe um questionamento de todos os póspedes não só o externo do marxismo mas do próprio marxismo e se somos realmente heredos dessa tradição e somos actuales não temos medo de contener com ninguém e dizer que a lei está equivocado que Trotsky está equivocado o que temos que fazer nunca é justificar uma acção política porque o dijo Marx o o dijo Lenin ou o o dijo Trotsky o que tem que fazer estudiar a situação completa e Marx nos dá uma herramienta de estudio que não pode servir para escaparla do estudo e por isso a tarefa fundamental de que parece que saia desta charla é que chama a acção a vocês porque a única coisa que dá na conclusão a pena é que há com eles a trabalhar não há nenhuma resposta da antemã E para cerrar outra coisa que me parece importante É o tema da totalidade Em esse desenvolvimento que realiza Marx O que ele tem capital é uma relação social Que domina o conjunto da vida social A separação entre política e economia é puramente analítica E não serve para a acção Porque a acção condensa a todos Não existo eu como vendedor de uma necessidade de força de trabalho E em outro momento sou político Ou seja, em minha acção de vender minha força de trabalho Desarrollo uma consciência Desarrollo, digamos, uma acção Que me leva a minha acção política Não estou escindido O capital busca escindirnos E o faz ideológicamente Mas na realidade estamos unidos Quando um governo diz que é política E isso atua na transferência de valor e na lei de valor Não está separado E nesse sentido que é interessante O que o Marro plantea Nindo De que é a crítica a a economia política Marx não é um economista mais dentro da economia política Não é um economista heterodoxo Não é uma corriente dentro da tradição É o planteo superador a a fragmentação do conhecimento E por isso não tem que ser estudiado Não como economista, não como sociólogo, não como filósofo Não tem que ser estudiado na totalidade E é uma ferramenta e não é uma resposta E como ferramenta temos que apropiar E o último que queria introducir É o tema da crise Que se mencionou bastante E aí o que tem que ver é Que expressa a crise De a dinâmica general do capital Marx Encuentra as potências Ou a possibilidade da classe obrera É uma acção política Porque o próprio capital é da Não é que preexiste o capital Não há algo moral No sentido de retomar do Nindo É dizer Somos bons os obreros porque somos pobres Em a edad feudal Em esclavismo O esclavo e o servo Podiam ser tão ou mais pobres Que os obreros É mais Até um esclavista ou um senhor Pode ter peores condições de vida Que o que tem o obrero agora Não é um problema de Em lugar de a pobreza Senão é um lugar Que se expressa em termos de Potencialidade transformadora De a sociedade E o trabalhador Al estar expropiado Al não ter propriedade privada De os medios de produção Se enfrenta a a realidade Porque a perdido todo E na crise O que entra em jogo é a totalidade Porque o que entra em crise Não é A política neoliberal A política de os industriais A política de os financieros Como em general Se indica fragmentar Para que digamos Como é uma crise neoliberal Apoyemos a os industriais Como é financiera Vamos com a burguesia nacional Sempre intentan separar Para que identificamos O problema En algo parcial Del capitalismo E a crise O que pone em jogo É a totalidade E nos enfrenta Al capitalismo Como um conjunto Por isso é muito importante Entender a crise Para entender O conjunto De lo que tem antes da crise E não o que nos querem vender Como uma ou outra causante E na crise O que entra em jogo É que o capital Necesita destruir A outros capitales Necesita Violentar Su própria Unidade Por isso A crise É uma oportunidade Porque a crise Não se enfrenta A totalidade No mesmo tempo Obliga ao capital A ser A traticida entre si E é o momento Para o qual A organización política A consciência Tiene que entender O carácter da crise Entender o lugar De la crise Discutir estas ideas De fragmentación E por isso É muito importante A acção unitaria E essa acção unitaria De os trabalhadores Tiene outro ponto Que é importante Os intelectuais Não somos diferentes A os soberanos normales Hace uns anos Hace décadas Os intelectuais Proveniam da pequena burguesia Ou da própria burguesia O próprio capital Ha ido expropiando Os intelectuais E cada vez mais A única alternativa É Nossos pais São vendedores De força de trabalho E nós vamos A vender Força de trabalho Somos parte De a classe obrera Não somos algo De lá fora Não temos culpa De a recalcidade Somos parte De esa classe obrera E luchemos Por nossos próprios interesses Que são interesses comunes Con o resto dos trabalhadores Nada mais Então aqui Para dentro do estílio Responder Tentar responder Algumas questões pontuais Se pudes falar No sentido natural Tentar economizar o tempo Para dar chance Para nós Essa discussão Da lei do valor É um negócio Seríssimo Porque Aquilo que eu falei Na exposição Principalmente De marxistas Tem uma preguiça Terrei que ver O capítulo 1 Do livro 1 Né É E outra coisa Na A explana lei do valor O Marx não desenvolveu O sistema científico Não houve O Marx não foi Não teve essa pretensão E ele sempre Nunca Nunca teve Nunca disse O sistema científico Ele trabalha O sistema científico Já estava sendo desenvolvido Do meu ponto de vista Pelos grandes economistas A economia política É uma ciência Porque ela 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 Compreende O sistema De hipóteses De conceitos De relações Você pega Os fisiocratas Por exemplo O tabu Economista Os fisiocratas Não É uma obra Científica Lindíssima Uma coisa Maravilhosa Ela consegue Fazer um esquema Que Sistematiza Todo o processo De circulação Da produção E das riquezas Sociais Depois Se escreve Smith Smith Vai estudar Por exemplo Coisa que todo mundo Acho que é o Marx Esse trabalho produtivo Improdutivo Smith Esbota O que esse cara Escreve Seu trabalho produtivo Improdutivo Pega Teorinha do alimento De base Smith Smith Teorinha do alimento De base Quem quiser entender Um pouquinho De economia Agrícola Tem que ler Isso Então Esses economistas O próprio Ricardo Eles estabelecem Um sistema É de Marx Pega esse sistema Razoavelmente Já feito Digamos assim É claro Que ele vai fazer A crítica Vai fazer a crítica Porque Esses economistas O sistema É um sistema Para provar Para Descrever A anatomia E as condições Mais favoráveis Para o seu desenvolvimento Para a sua acumulação Do capital Para uma Produção Digamos Estável Estável Do capital E do lucro Então A lei do valor Ela então Não é Não é uma Não se trata só Da Digamos Da circulação Simples Que está Na seção Línea O chamado Já chamado Circulação Simples No lugar De uma circulação Simples Você não tem Realmente Ali No capítulo 1 Naquela Semana Simples Que você falou Ele não tem salário Não tem capital Não tem Exploração A troca de equivalentes Faz parte Desse sistema Econômico E aquilo que o Nildo Falou É incrível Como que você Pode Entender Entender O regime Capitalista Não pelo Não pelo roubo Do trabalhador Os anatistas Vão dizer Que o trabalhador É puro roubo Que existe Na produção Não é pelo roubo Não é pelo engano É pela troca de equivalentes O trabalhador Vai vender A força de trabalho Dele Pelo valor Da força de trabalho Né Nossa Não vamos discutir Essas coisas aqui O problema Que O que o Nildo colocou Pela primeira vez O Smith Vai achar Que é roubo O Smith Ele não consegue Ele não consegue Digamos Definir A mais-valia Ele vê A mais-valia E diz Está dentro Aí Os capitalistas Estão metendo A mão No salário Está roubando Se colocar Como roubo Aí você não tem Mais sistema É uma instabilidade Da instabilidade permanente Então não há Não há um sistema Explicativo Para esse modo De produção Agora Ali na seção 1 Ela decidiu Quando na seção 1 Você chega até A forma geral A forma geral Do valor Que é a moeda Logo em seguida Agora Você não tem o capital Logo em seguida Você vê a transformação Da moeda Em capital E vai por aí O problema Todo Não se trata Então não vamos ficar aqui Agora temos que ir para a teoria Tudo bem Agora aqui não dá Para a gente A gente Discutir a seção 1 Depois da transformação Do dinheiro em capital Depois da A transformação De valor em preço O problema nosso O problema nosso É discutir As condições reais É revelar A natureza Do movimento real Que nos Que nos envolve Então o modo Então o modo De produção capitalista Não sei se alguém É capaz De negar A natureza Mais visível Desse modo De produção Que é a produção De núcleo Agora o núcleo É mais valia Mas quando ação É mais valia Nós estamos falando De mais valor Então o núcleo Só que está no feminino Vamos esquecer Nós estamos falando Também do valor Bom Então a realidade Que aqui nos interessa E é claro Então aí você não pode Buscar em Marcos Um modelo Um estado de modelo Trata-se de Digamos De um sistema científico Chamado Economia política Que o Marcos Vai Inclusive Salvar Smith Dessas coisas Que nós estamos falando aí Quer dizer O Marcos vai dizer Smith O problema Que você está procurando Essa mais valia É isso aqui Ricardo O problema Que você está colocando Aí a diferença De valor De preço E você está achando Que isso coloca Todo o sistema Sistema abaixo Porque o Ricardo Ele vai perceber Que o valor Na nível de empresas De ramos Não coincide Com os pretos Ele fala Puta Então será que O valor não funciona Porque se não funcionar Não funciona nada Aí o Marcos Acalma Vamos lá Na transformação Do valor em preço Conver a formação Do preço de produção E por aí afora Então nós estamos tratando Por agora O problema Da economia política Qual que é o objetivo Da economia política O objetivo Da economia política É mostrar A origem E a variação Dos preços Eu sou uma formativa Isso é muito bom Muito pouco Mas o problema É para você entender As crises econômicas E as crises econômicas Não são nada mais Porque um fenômeno De variação Dos preços Um fenômeno De deflação Dos preços Você tem Nos períodos De expansão Dos preços De produção Que é o período Que o capital Acumula E o capital Se expande Você tem um período De desaceleração De tendência A crise Você tem um período De deflação Nós estamos falando De preços Nós estamos falando Da lei do valor Mas nós estamos falando Da lei do valor Como um modelo Um modelo ideológico Feito pelo mar Nós estamos falando Da lei do valor Porque a lei do valor É a realidade É ela que comanda Essas oscilações Do mundo real Material É ela É ela que está funcionando É isso É a lei do valor É a lei da gravidade Da economia política Você tem a lei Da gravidade física Na economia Você tem a lei do valor Agora quando eu falo Economia Eu não estou falando Desses barracas aí Sabe Esses economistas aí Ah, o que você acha Da política Do que do Mândega Está certo Está exposto Ah, eu acho o seguinte Ele está com um grande erro Que eu atinava Na televisão O erro dele É dar um foco Na demanda Então ele está errando Que o enfoque Tem que ser uma oferta Aí o patrimônio Acho que é uma demanda Não é uma oferta A economia vulgar É isso De oferta Demanda Política econômica Decisão do Banco Central Esses caras São totalmente Incapazes De dizer Para onde está indo A economia Mesmo a economia A economia A economia Nacional A economia Quando o capital está crescendo Eles falam O tabu Eles falam Tudo 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 E quando tem O que eu falo O que está indo Eu estou vendo Os keynesianos Vendo a classe Falam o tabu Quando começa a crise Se esconde Ah, eles chomem Eles não sabem o que falar Eles não sabem o que falar Aí muitos deles, eles chegam a falar, ó, só não tem que mais, né? Marx estudou esse lado da crise aí, então está muito bom. Então é o seguinte, há um problema, vou tentar ser o mais breve possível. Aqui foi colocada uma pergunta, tipo, o Maxwell, você não entendeu o nome por isso? Perguntou, Martins, mas a natureza cria valor? Deixa eu ver, se a gente não resolver isso aí, é o que eu falei, pessoal, não adianta vir aqui e falar, não, a lei do valor é uma merda. Eu quero saber o seguinte, só o trabalho produz riqueza? 99% dos marxistas dizem que sim. Sim. Se até o La Salle, que era um marxista inteligentíssimo, dizia isso, né? Por que que um marxista comum não vai dizer? É só o trabalho que cria valor ou tem a natureza também? Já resolveu isso, pessoal. Antes de qualquer consideração sobre o mundo material. Pode ficar fazendo considerações espíritas, sabe? De caras, rezando, de bababá, papapá, tudo bem. Mas se não resolver, se não souber resolver isso, não dá para falar mais nada. Isso é teoria. Temos que entender teoria. O que é teoria? Não ideologia. Não método. Que porra de método, Martins, tem método. Martins tem rei, tem Ricardo, tem Gates, tem um monte de caras, os gregos, a história, tem tudo ali. Mas não tem método de marx. Martins não inventou nada. Materialismo histórico. Isso é o marxista. Martins não inventou nada. Essa baboseira toda aí. Que método, ele tem teoria. Não vamos confundir as coisas. Agora, crise escritural. A natureza tem valor? Não. Veja, trazendo para dentro da fábrica. Trazendo para dentro da fábrica. Tudo bem, Ricardo, na ciência, a gente simplifica as coisas. O Ricardo vai colocar essas coisas nas diferentes tipos de terra. A produtividade do terreno de 1, tipo 2, tipo 3 e lá. O trabalho e a natureza, Paulo, estudando a produtividade, a criação do valor, papapá. Mas pegamos dentro da fábrica moderna. Trabalha aí na VEG, ou vai na ENG. A natureza está representada agora pelas máquinas, pelos insumos, etc. E o trabalho. O problema é o seguinte. As camisetas da ENG. O que são as camisetas da ENG? São riqueza. Valor de uso. Riqueza. Quem produz esses valores de uso? Só o trabalho? Não. A máquina também. Agora, a camiseta tem um preço. Quem produz esse preço? Que é o valor. A origem do preço. Aí, como eu vulgar, meu clássico, vai... Eu lembro que eu lembro que é, né, mas... A origem do preço é o preço da demanda, é a concorrência, estrutura de não sei o quê, tê, 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 desejo do consumidor. Aí, começa a virar psicologia, desejo do consumidor. Daqui a pouco, vai virar pornografia. O nome é que deseja, o que deseja a gente? Não, 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 não. Veja, eu estou falando uma coisa que é negado totalmente por Terenciano, por Terenciano, por Terenciano, por Terenciano, até por financeiristas, atualmente. Valor de uso do preto, é o valor. Valor, bom, e aquele preço da camiseta da Elis? Quem produziu aquele preço? Foi a máquina? Foi a... Como? Para produzir a camiseta, foi máquina e o trabalho. Produziu o preço. Foi a máquina que é trabalho também? Os negrados produziam a máquina, sim, tudo é produtivo, mas foi o que o Smith já tinha resolvido isso. O Smith discutiu o que é trabalho e produtivo, inclusive. Ah, é chato ficar lindo essas coisas, parece isso. Mas tem que discutir, tem que ler isso, tem que ralar a teoria. Então, a máquina, o trabalho na Elis, produz o valor de uso. Mas, o preço é só o trabalho que produz. Quem produz valor, a natureza não produz valor. Valor é a categoria histórica. E riqueza é a categoria natural. A riqueza, o processo de trabalho, existe dentro dos nossos queridos ancestrais, como essas cadernas. Ali existia, existia o processo de trabalho, a relação do homem com a natureza, e se produzia riqueza. Isso é natural. Produzir riqueza é uma coisa natural. Agora, produzir valor ou capital é história. É história. Agora, isto é muito importante, quando nós vamos... Então, na variação dos preços, você não vai poder falar de crise também. Você não pode falar de crise. Aceitar uma ideia. Aí, agora, se nós temos uma linha... Veja que, menos gente, os marxistas, a linha individual da linha do valor... Veja como que é o problema. Mas a coisa fica muito mais radicalizada quando se fala das crises, a natureza das crises. É periódica. É crise do quê? É crise estrutural? É um exemplo de crise estrutural e desequilíbrio, como estava colocado naquele momento. O talismo, o esportamento de recursos naturais, limites naturais do processo, limites naturais. Isso é perigosíssimo. E aí, você está indo para um naturalismo malthusiano, vamos dizer assim. Vamos chamar dentro da economia política. Uma posição muito malthusiana. Aliás, por acaso, o Malthus foi o economista mais catacorvista que existiu. Foi o economista que dizia com o Ricardo, essa merda do teu modo de se apelê. O Malthus representava a classe antiga, o antigo regime. E a briga da crise, a natureza da crise. O Malthus vai colocar o conceito, roubando de Sismondi, plagiando o filho da adulta. Segundo o Malthus, o Malthus plageia o Sismondi, na teoria da subconsumo, da crise, e diz que vai sempre haver um problema de demanda efetiva. O capital, ele falta uma perna, segundo o Malthus. É um problema de demanda efetiva. Vai ter uma instabilidade permanente. Não sei se vocês estão percebendo que esses termos, não sou a natureza familiar, na macroeconomia, nos keynesianos, instabilidade permanente, demanda efetiva insuficiente. O próprio Keynes reconhece que ele tem a herança do Malthus. Mas deixa eu te falar. O problema, o Malthus, ele tem uma visão, uma visão de limitações naturais, limitações naturais no processo de afirmação internacional. Agora, então, há uma discussão, uma discussão, e eu vou chegar aqui a meu bom agora, o que expressa a crise, eu vou colocar o problema da Argentina mesmo. Para mim é o seguinte, é muito clara essa coisa da crise. Muito clara. Quando eu pergunto para os economistas, se é possível, e isso vale também para o pessoal da crise inteira, da crise estrutural, o Cisem Lombo, Lombo do Rê, todas essas modistas da pandemia, eu pergunto para os economistas, é possível ocorrer em Chicago, Nova Iorque, Los Angeles, no coração do sistema capitalista, na economia de conta, que regula todo o mercado mundial. É possível acontecer lá? O que aconteceu na Argentina em 2001, 2002? Na Argentina, os trabalhadores, uma classe operária, talvez a mais tradicional da América Latina, mais educada, mais formativa, mais certeira, papapá, eu adoro, eu sempre adorei a classe operária argentina. Mas só que a classe operária argentina, em 2001, eu estava comendo rato, comendo sapo, é verdade ou não é? Comia sapo. Lá na periferia, não desganda, não é? Gato. Aqui o nome gato, come rato. Isso eu peguei na página 12, no último livro, em descrição do jornal, página 12 da Argentina, escrevendo o que estava ocorrendo nos bairros operários de Buenos Aires. O pessoal assando, assando gato, assando o que? Se mexeu, mexeu com assado. Está certo? E caíra, vamos chegar no ponto aí, o que o Milton falou, o problema do Estado. Para mim, o problema do Estado não é apenas uma denúncia, digamos, do caráter capitalista do Estado, para ele estar com qualquer tipo de condição. O problema do Estado é o problema da governabilidade, da ingovernabilidade. O que quer dizer a ingovernabilidade do Estado capitalista? A possibilidade de uma ingovernabilidade. aí nós já começamos a discutir a forma da crise que nós estamos com, a crise geral. O que pode acontecer com uma ingovernabilidade no Estado capitalista? E aí eu estou pescando, pegando não o Estado argentino, que o Estado argentino sofreu nos últimos dois mil e um, dois mil e dois. Então, a crise exprime aquilo que houve na Argentina. E na Argentina caíam, assim, exagerando, quando caíam, contava o presidente, caíam, porque não ia ser assim, exagerando, aí colocavam o cara lá, caíam, a política desaparecia, a governabilidade do Estado capitalista desaparecia. Bom, aí a classe trabalhadora efetivamente revolucionária começou a aparecer, pelo menos, em alguns fragmentos na Argentina. Começou a... A velha topeira começou a aparecer na superfície. Fragmentariamente. Mas apareceu. Quem fizer, quem trabalhou, quem estudou aquele momento na Argentina, vai ver o que é uma classe revolucionária tentando organizar a produção, tentando tomar das suas próprias mãos o processo de produção e reprodução social. Fragmentariamente, porque a coisa é global. Agora, o que está... o que é mais importante nessa coisa, enquanto a crise, é o Estado. Não pode haver revolução com a acumulação do capital que tem sucesso, porque aí você tem uma coesão muito forte, uma organização... A governabilidade do Estado é imbatível. Não há ideologia, consciência de classe que seja capaz de mexer com essa fortaleza que é o capital e o seu Estado quando o capital está acumulando, está crescendo. Não há possibilidade, isso aí é conversa mole. Por isso que a crise, a crise estrutural, é um conceito muito pouco aplicável, porque essa crise estrutural, ela não refresca nada. Você tem a crise estrutural, mas a governabilidade capitalista continua, e eu diria até, tudo bem, muda-se os métodos autoritários, passa a ser mais totalitários, você tem uma sociedade cada vez mais violenta, dentro dos Estados Unidos, o livro de Giovanna, mas só que Giovanna, não sei se o Johnson, mas na época, todo mundo dizia que estava vindo uma revolução, eu escrevi no boletim, não, e o tio escrevi, e o Sr. Rafa, do primeiro presidente dele, quem lê meu boletim dizem que ela é que sabe disso, hoje eu estou fazendo o cara igual o Bush, pô, bela surpresa, então eu preciso entender a economia para entender de política, e pode ser o método mais maravilhoso do mundo, mas a gente escuta, mas jamais, jamais, digamos, a teoria de Marx, ou Marx, você pode entender essa realidade através de uma porção idealista, e quando eu falo por ser idealista, para provocar mais aí no debate, diz aquela coisa da supremacia da política sobre as condições materiais, a supremacia da ideia sobre a necessidade, a necessidade material, então é isso que está em jogo nessa discussão da crise de governo, o que que adianta então uma crise estrutural se os caras estão cada vez mais poderosos, cada recuperação círca que começou há quatro anos atrás, exatamente, a gente data, a crise de 2008, 2009, terminou, exatamente na virada do segundo trimestre para o terceiro, trimestre de 2009, e nós temos todos os dados, a produção de lucro, a produção de valor, a produção de mais-valia, no mundo todo, há uma recuperação, e aí eles se reforçam, veja o Brasil, o Estado, o Estado capitalista hoje, a governabilidade é muito maior do que na época da ditadura militar, com Lula e sua equipe, os lulistas são muito mais eficientes na organização totalitária da luta de classe do que os militares, então, a gente começa a discutir economia e política ao mesmo tempo, não tem problema, só que não me coloca a política e a gente se dando no material. As mudanças políticas são dadas pelas condições materiais da sociedade, já quem gosta de método, pelo menos usa esse princípio básico. Bom, concluindo, concluindo, o problema, então, quando eu pergunto para os economistas se pode acontecer nos Estados Unidos o que aconteceu na Argentina, em 2019, aí é 99, 2009, a minha portugia casa aí vai dizer que não, impossível. Isso se discutia com o Mércio, com o Káutse, com a possibilidade de adaptação do regime capitalista. aí é meu grosso, grande grosso, não é? Grosso vai contra isso. Grosso vai roda para o Chamburu. Sim, crise catastrófica, possibilidade, possibilidade, possibilidade. Então, a gente tem que acompanhar a realidade para poder escrever muito bem a forma e, principalmente, o time da coisa. então, esse é o problema. Sem o marco, a crise está se relacionando um problema político que é a possibilidade de uma ingovernabilidade nos Estados Unidos, no centro do sistema e isso já tem, já, ao mesmo tempo que eles aumentam o Estado totalitário, essa demonstração de força deles vão queimando, queimando as reservas e aumentando contraditoriamente a possibilidade de um enfraquecimento abrupto. Abruto. E isso, pessoal, aí nós podemos continuar discutindo o que pode acontecer com uma, digamos, um cenário, vamos dizer assim, um cenário de ingovernabilidade absoluta nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na França, na Inglaterra, ou seja, nas economias imperialistas que garantem a governabilidade, inclusive na Argentina, por que a Argentina não faz a revolução naquele momento? Isso é que um sistema imperialista, por que nós não fazemos a revolução no Brasil? Condições objetivas, digamos, de miséria, condições de, sabe, de fraqueza uma burguesia capacha, capenho, bem contente, sabe, a burguesia que o maior representante é o tal de Eike Batista, sabe, quer dizer, uma burguesia pobre, sabe, incapaz de desenvolver força produtiva, fica produzindo biomassa, fica produzindo, produzindo cana-de-açúcar ao invés de outras coisas, essa burguesia é incapaz e resolvendo a defesa da luta de nós, seja na Venezuela, seja no Peru, etc., mas sabe, tem as bases, os porta-aviões, as bases militares, os aviões dos Estados Unidos, a internet, etc., está o jandarmo do mundo, está se movendo, então, essa é a necessidade da gente discutir a crise, para ver a possibilidade de uma realidade e aí se discute de novo o que é a economia imperialista e as guerras, nós temos que discutir a geopolítica a partir dessa porque é uma política, isso é cultural, nós não vamos chegar em mais não, isso não, em máximo, nós vamos fazer política, temos que fazer política, os intelectuais da academia, nós sabemos, nós somos todos, os caras que sabem muita coisa, principalmente para dizer para que nós trabalhamos quem é contra ela, então, nós vamos, no momento da crise, a gente, ocupa o Estado e organiza a produção e o emprego do trabalhador, só que esses caras não são nenhum problema do mercado, como está sendo colocado aqui, eles nem sabem o que é valor, consequentemente, eles acham que o mercado é a coisa neutra e vai para a forma, muito obrigado, desculpa, desculpa aí. Duas, rápidas considerações, o Matenáboras, mencionou aqui, companheiro da Federal de Pernambuco, um debate muito importante para nós, queria apenas reforçar esse aspecto, Brasil, e na USP, existe uma figura valiosa, que é o Eutério Prado, e, e é como você mencionou, e, bom, o Eutério, o sumarado é a tradição de trabalho dentro do marxismo, portanto, a reflexão dele sobre o valor não era aleatória, ele não tinha descoberto há pouco tempo e não se desfez, o que é importante na reflexão da desmedida do valor, no meu juízo, ao contrário do que você pode ler, por exemplo, uma certa tradição marxista do Gianotti, é que, quando o Eutério disse, olha, não funciona mais a lei do valor, ele tentou dar conta do recado em termos de Marx, após um longo trabalho. O comportamento do Gianotti foi, no meio do livro, que é uma certa herança marxista, e disse, olha, isso aqui não funciona mais. essa é a diferença de trato na questão e que me parece substancial. Isso inclui dentro do debate entre os marxistas a reflexão forte sobre em que medida é vigente, não é vigente, o que é, qual é o problema do fato de que ao elevar essa composição orgânica do capital cada vez mais, nós poderíamos estar prescindindo do valor e etc, etc, isso tem uma legalidade no debate entre os marxistas e não é nem uma noção e nem uma descarte feito de maneira irresponsável por muito oportuno de ser planejado no debate do Eutero. Sobre o Márcio, eu queria mencionar o seguinte, Márcio, a transferência de venda, os programas de transferência de venda, eu considero que hoje são programas de estabilidade política e controle eleitoral. 10 e 3. Veja, o ponto é o seguinte, num país atravessado de desigualdade, tem problemas sociais e é fundamental o que implica em salvar pessoas da morte, ou objetivamente. Não pode ficar dizendo a morte igual que moram as crianças. Uma criança que não come em determinado período da vida compromete a sua capacidade de pensar. Simples como isso. Nesse contexto, para além da caridade, da sensibilidade para com os demais, com os pobres, e outros meninos, etc., tem que entender que o programa de venda cumpre uma função de revolução da força de trabalho. Cumpre uma função de revolução da força de trabalho. Assim como a educação pública, a saúde, etc., cumpre uma função de revolução da força de trabalho. O problema tem que ignorar que isso está funcionando de maneira prioritária. Isso é a primeira questão. que isso está funcionando. Segundo, é óbvio que no Brasil, como o resto dos países latino-americanos, como nós estamos num sistema político democrático, e aí eu quero fazer um reclamo, é diferente a dominação doista da dominação da ditadura. É diferente. Quer dizer, do ponto de vista dos operários, é muito melhor lutar em condição de liberdade política do que no caso da ditadura. Simples. Sempre vai ser. É muito melhor individualmente. O que não quer dizer que possa ser eficaz? Pode ser que tenhamos fracassado durante... É óbvio. Basta ver. A radicalidade diminuiu no nosso radicalidade teórica e política, diminuiu em regimes democráticos do que em períodos de ditadura. A gente tem que analisar por quê. Mas é diferente uma ditadura militar, com 30 mil mortos desaparecidos da Argentina, do que fazer política sobre o governo da Cristina Pista. É melhor agora. É óbvio que é melhor agora. E são modalidades distintas de dominação burguesa. Então, os programas sociais, eu acho, eles cumprem essa função de estabilidade política, de reprodução da força do trabalho, assim como, por exemplo, depois que se implantou o plano real no Brasil, o crescimento vertiginoso da população carcerária também é uma forma de dar conta de um fenômeno que o sistema que atrasa não pode. os dados que oferece o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro são frequentes. Em termos de percentuais, cresce a população carcerária no Brasil mais do que cresce nos Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo, são os Estados Unidos. Acho que está em quase 3 milhões de pessoas na cadeia. E no Brasil ainda são, não são pessoas, são pobres que nem é isso. O grosso da população carcerária tem um endereço muito claro. Então, eu diria, pode-se pensar como um elemento de exército de reserva. Ainda teremos que discutir várias outras coisas. Duas considerações sobre o tema dos momentos igual do que nada e eu quero colocar que é importante essa reflexão pelo seguinte. Porque o desenvolvimento capitalista ele não ocorre assim como se fosse uma mancha de azeite que o coloque de cima do globo ela vai se espalhando de maneira igual. É acidentado por força do curso acidentado da história da humanidade. Algumas regiões tinham doutorado estadiamente, outras mais rapidamente, umas com mais função, outras tinham relações capitalistas mais claras e evidentes como o norte da Itália, outras mais atrasadas como na América Latina, enfim, tem várias coisas que discutir nesse interior. e duas observações do senhor Martins. Eu estou observando o conhecimento que existe um método de Marx. Marx, inclusive escreve no segundo livro o método da economia política. Dez págininhas que tu sabe, ele já leu 20 vezes e o senhor Martins não entendeu nada disso. Vou explicar agora esse negócio de maneira definitiva aqui, ao vivo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o José Martins foi uma coisa que aconteceu. Em 2003, Marxista, ou 4, 10, a polêmica que começou é da natureza, da posição de governos dos marxistas. É da natureza. Mas existe um método de Marx. Marx esboçou e na construção do capital, não todo um que ele publicou, mas também o 2, o 3, nós podemos ver a aplicação desse método. então aí eu faria esse reparo. Mas eu estou de acordo com o José que o fundamental, eu me concordo, o fundamental é o ponto de partida da realidade. Essa é a questão. Essa é a questão. Não nos serviria de nada ficar discutindo exclusivamente se existe um método em Marx, qual ele, e fazer a discussão do alustrato, do concreto, o concreto como ponto de partida e também como ponto de chegada e a realidade como fruto do pensamento e tudo isso que está lá nos doem. Tudo isso é muito importante, não é uma coisa trivial, é muito importante para aprender como Marx vai fazendo sua análise e como nós devemos fazer. Percebe? Então, mas o fundamental é esse ponto de partida dos problemas concretos, dos problemas contemporâneos. O que eu diria? Nada mais anti-marxista do que, nesse sentido, no trabalho que você tem no universitário, o que Marx realmente disse sobre o método. mais importante seria discutir um problema concreto da sociedade brasileira latino-americana e aí utilizar o que cada um sabe do método. A explicação disso, em última instância, terá que ter uma confirmação da realidade social. Entre o debate da ciência social do Marxismo é quem valida isso só pode ser a realidade, se não, não valida. Se eu disser, olha, a crise é iminente, a crise não vem de bom, algo está valendo do meu método. O que comprou não é um pontão de qual é o teu método. Isso até tem que ser mentira, mas não pode se importar nisso. A questão é para onde está indo essa composição de força, etc. Então, essa é, por último, os elementos que o Zé menciona sobre Smith, que é um trabalho produtivo e produtivo, é assim, sobre Smith. Claro que Smith fala, Smith é um filósofo moral, não é um economista nem é um filósofo moral, talvez o último filósofo moral da Inglaterra, provavelmente o último filósofo moral da Inglaterra com alguma importância, mas o Marx, lá na teoria das mais valias, dedicou um capítulo especial sobre o trabalho produtivo e produtivo em Smith, quer dizer, que vai lá categorizar, etc. Pega algo que está, digamos, em fraldas em Smith, ainda que esteja lá, Smith e fim. O que é o trabalho produtivo? O que é que gera valor? Está lá, nenhum. Agora, tem uma teoria de valor acabado e o Smith não tem. É como se ele desse uma sacada fora de uma totalidade. Esse é o tema. O Smith diz, olha, aqui a produção, o Smith diz, na Reis Nações, aqui a produção é uma estrada de valor, mas depois ele não dá conta disso. Esse é o tema. O Smith diz, produção abstrada de valor, que é coisa mais marxiana do que isso, está no Smith. Mas não está acabado. Tem coisa que está no recado, tem coisa que está no Sismondil, tem coisa que está em Roderick, tem coisa que está em Aristóteles, tem coisa que está em Shakespeare. Eu tenho clareza, para mim, Marx mata a charada do dinheiro lendo Shakespeare. É lendo Shakespeare que ele mata a charada do dinheiro. Aí teríamos que ver como é que faz isso. Mas não há dúvida nenhuma para mim, desde o Decador de Veneza, que é uma peça que todo mundo tem que ler, uma obra que todo mundo tem que ler, porque ali é Marx puro. e um conjunto. Marx diz, o capital está cheio de Shakespeare. E a sacada do dinheiro, ele não é que o Marx agora, o Marx foi vendo aqui e disse, está aqui o negócio. Aqui foi lá o que ele adorava. Ele, a filha, nós ficávamos sentindo Shakespeare aqui o tempo inteiro. Eu acho que essa é a questão. Bem, meus queridos, nós temos uma sessão, a sete e meia, abertura do evento Alívio do Centro de Eventos. vocês estão todos convidadíssimos. Teremos uma belíssima apresentação musical melhor da cultura brasileira. E ainda que possa evitar o Martins da cultura nacional brasileira. Ainda que possa evitar o internacionalismo do José Martins da cultura nacional brasileira. É só uma provocação barata aqui com eles. Bom, sete e meia nós estaremos lá. Estão todos convidados. Amanhã, todas as mesas, a mesa central começa a assinatura de abertura às oito e meia. Nós teremos as mesas gerais. Estão todos convidados. Muito obrigado. 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 Obrigado.